E, portanto, as pessoas que nos acompanham pelo interior também podem acessar todos os debates, as questões desta audiência pública. Estão reabertos os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação dos moradores de Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, que ocupam área desativada da extinta rede ferroviária federal, localizada nos bairros Pilar e Olhos d'Água, em Belo Horizonte, tendo em vista que o direito à moradia é considerado um direito humano universal. Passamos a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. Nós vamos, então, chamar os convidados para esta audiência, para fazer parte da mesa, para a gente iniciar os trabalhos. Convidamos o doutor Hélder Magno da Silva, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República, no Estado de Minas Gerais. Convidamos ainda o doutor Renato Madsen Arruda, delegado da Polícia Federal, representando o Cairo Costa Duarte, superintendente da Superintendência Regional de Polícia Federal, em Minas Gerais. Henrique Dubois, colete, está certo o nome? Isso, de Boar. Gerente da Estação Ecológica de Cercadinho, representando Antônio Augusto Melo Malardi, diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta, do IEF. Alessandra Duarte Rodrigues, Supervisora de Informações Cadastrais da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte, representando Cláudios Vinícius Leite Pereira, diretor-presidente da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte. Maria Clara Ribeiro Maia, assessora jurídica da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte. Já chamei? Não, é outra representante também. que é da Companhia de Urbanização de Belo Horizonte. Etervaldo Lucas Queiroz, consultor de Relações Institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, representando Clédor Vino Bellini, diretor-presidente da CEMIG. Pedro Lula Patrus, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, superintendente de Operação de Belo Horizonte. Horizonte da Copasa, aqui representando a Sinara Inácio Meirelles Tchena, diretora-presidente da Copasa. Ronaldo de Melo Serpa Júnior, gerente do Distrito Regional Sudoeste da Companhia de Sameamento da Copasa. Mauro Henrique Soares Aniceto, integrante da Ocupação Vila Nova. Acumã Maia, integrante da Ocupação Vila Nova. Dentre os convidados, nós recebemos justificativa de ausência da Polícia Militar de Minas Gerais, da Diretoria de Apoio Operacional. Excelentíssimo senhor deputado, com os meus cordiais cumprimentos, por incumbência do excelentíssimo senhor coronel PM, comandante-geral, reporto-me a vossa excelência com o intuito de apresentar informações acerca da atuação da Polícia Militar de Minas Gerais em casos que envolvam o cumprimento de decisões judiciais que determinam a reintegração de postos de imóveis ocupados. Nesse sentido, cabe à PM de Minas Gerais, por força de lei, cumprir a requisição judicial de apoio ao oficial de justiça no exercício de suas funções, observando os trâmites previstos na diretriz 30102-2016, que regula o emprego da Polícia Militar de Minas Gerais nas ocupações de imóveis urbanos e rurais, bem como no Decreto Estadual 428-2018 e 203-2015. Ressalta-se que, em todas as fases do planejamento e execução da operação, é oportunizado o diálogo entre as partes e os órgãos públicos envolvidos, conforme atribuições legais. Esclareçam ainda que, especificamente para a situação dos moradores de Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, bairro Olhos d'Água, a competência precipícua para apoio ao oficial de justiça é da Polícia Federal, sendo que o emprego da Polícia Militar de Minas Gerais nas ações de reintegração de postos poderá ocorrer na condição de apoio àquela força policial. Nessa oportunidade, protesto o voto de estima e de extinta consideração, Alexandre Magno de Oliveira, coronel da Polícia, diretor de apoio operacional. Mais uma justificativa da Ordem do Defensor Público Federal, doutor João Márcio Simões, a par do convite da reunião dos moradores de Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, amanhã, dia 2 do 7, apresentamos nossos cumprimentos. Informamos que, devido à intimação recebida de última hora, o defensor responsável pelo referido processo não poderá comparecer à reunião agendada, justificando sua ausência pela incompatibilidade de agendas. Entretanto, como há especial interesse do Defensor Regional dos Direitos Humanos da DPU Minas Gerais nos trabalhos envolvendo os moradores de Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, solicitamos o obsequio de receber as informações sobre os resultados da reunião através do e-mail citado. No desejo do sucesso da reunião, renovamos as melhores homenagens e a de admiração e respeito. Considerações iniciais. Passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento, que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Antes das considerações da deputada Beatriz, eu gostaria de chamar Maria Eunice Natalino, diretora da mediação da Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que atenderam o nosso chamado e estão nessa audiência pública. Vou fazer um bom dia coletivo a todos os componentes aqui da mesa. Agradecer à presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Leninha, por prontamente convocar essa nossa audiência e presidi-la. Eu sou deputada como a Leninha, agora estamos no nosso primeiro mandato. Mas uma questão que não precisaria de mandato nenhum é quando a gente tem a certeza do que a gente precisa defender. Então, o direito à vida, o direito à vida com dignidade, o direito que as pessoas tenham moradia digna, o direito de impedir que o poder econômico, a especulação imobiliária e a ausência de política de habitação prosperem em detrimento do direito das pessoas. É por isso que nós estamos nessa audiência pública aqui, para que nós possamos, a partir da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, primeiro, conseguir dar voz aos moradores. Então, por isso, a importância das pessoas que estão aqui conosco, que vieram da ocupação participar de forma ativa aqui dessa audiência pública. Então, Leninha, a minha primeira expectativa é exatamente dar voz às pessoas que vivem naquele território, que sofrem as violências e as pressões da desapropriação, às pessoas que lutam pelo direito de moradia, que é um direito consagrado na Constituição Federal e que precisa ter, no poder legislativo, na Assembleia Legislativa, a sua defesa e não a sua criminalização. Então, a primeira expectativa nessa audiência é que nós possamos dar voz a essas pessoas, muitas vezes silenciadas por tantas violências cotidianas que sofrem. A própria dificuldade do direito à moradia em si constitui uma grande violência. Então, essa é a nossa primeira expectativa com a realização dessa audiência. A segunda é que nós possamos ser promotores de um processo efetivo de mediação, sair retirando as pessoas de onde elas construíram a sua moradia, desconsiderando o porquê que elas estão naquele lugar, desconsiderando a história e a trajetória de cada pessoa naquele local, desconsiderar que é uma região que sofre uma pressão por especulação imobiliária. Belo Horizonte se tornou isso em suas diferentes regiões. As pessoas pobres, classe trabalhadora, vão sendo expulsas, empurradas para cada vez mais longe da sua condição de trabalho, do seu local de trabalho e de regiões de Belo Horizonte. Se nós nos detivermos um pouco mais nas histórias de criminalização do direito à moradia, nós vamos ver sempre uma tentativa de higienização. Tem um grupo social que determina que determinadas pessoas... Que pessoas? Classe trabalhadora, pessoas que não são ricas, negros, sejam empurrados para cada vez mais fora das possibilidades de moradia, cada vez mais empurrados para a periferia dos processos. Então, o sentido dessa audiência é que nós possamos envidar esforços, por isso uma lista tão extensa de convidados, tão objetiva, que é envidar esforços, não é um objetivo de esclarecimentos. Ninguém está aqui para pedir esclarecimento sobre o que está acontecendo, mas nós precisamos cuidar da vida. Os ricos cuidam da sua vida porque eles têm poder econômico para isso. Quem cuida das pessoas que têm o direito à cidade? Precisa ser a política. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que o nosso mandato está todos os dias, através do Reginaldo, através da Neila, acompanhando esse processo que as famílias que estão aqui estão vivendo. Então, eu espero que nós saiamos dessa audiência pública melhores do que nós entramos. Eu espero que nós saiamos daqui com a esperança de sermos respeitados em nossa dignidade humana e com a certeza de que processos efetivos de mediação que respeitem as pessoas possam ser concretizados. É por isso que nós estamos aqui. A audiência pública não é um evento em si mesmo, mas é um processo político para nos garantir condições, e, nesse caso, com os objetivos que estão aqui propostos. Então, mais uma vez, eu quero desejar boas-vindas, especialmente as famílias que estão aqui, as crianças que estão aqui, as mulheres que estão aqui, que são, em sua maioria, que estão aqui nesse ambiente, vindo da ocupação, de modo que nós possamos avançar nesse direito a morar na cidade. A cidade precisa ser um direito. E é essa a nossa tarefa nessa audiência pública. Então, são essas as minhas considerações finais. Presidenta, farei considerações finais, depois que nós pudermos ter esse processo de escuta, de mediação e de encaminhamentos necessários em relação à pauta que originou a nossa audiência pública. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento. Eu, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, não poderia deixar de acatar um pedido tão importante. Eu venho do norte de Minas, especificamente de Montes Claros, mas é uma região também banhada por vários conflitos socioambientais, conflitos de terra e território, e, de fato, nós estamos em um momento em que o diálogo, as negociações precisam acontecer. Eu sei que na questão do Urbana, nós temos um déficit habitacional grande no país, Minas Gerais não é diferente, Belo Horizonte também não é diferente, mas estar aqui com vocês significa cumprir o nosso papel da missão de servir aos mais pobres, aqueles com quem nós chegamos até aqui. Então, a gente sempre diz, nós sabemos de onde a gente veio, nossa trajetória de luta em nossa história, como mulheres, mulheres negras de periferia, ocupando espaço do parlamento, não é negar nossa trajetória, não é negar nossa história, e, acima de tudo, reafirmar o compromisso que nós temos. O Estado, o Estado brasileiro, o Estado de Minas Gerais, tem obrigação de cuidar dos que mais precisam da política pública, dos que mais precisam do dinheiro público. Como disse bem a deputada Beatriz Serqueira, é desse povo que o Estado deve cuidar. Os que já estão ricos, que não têm dificuldades nessa vida, não precisam de cuidados. Nós precisamos, o Estado, a política pública, é cuidar, de fato, das pessoas, das ocupações, seja ocupações na cidade, seja no campo. E é nesse sentido que a gente abre uma audiência pública para estabelecer um diálogo. E é importante que o representante da Polícia Federal esteja aqui para ouvir. Eu acho que a gente, às vezes, faz audiência aqui e a gente fala para a gente mesmo, muitas vezes. Então, a presença aqui, ela é importante para também ouvir os moradores, suas histórias, suas lutas, e a gente, nesse contexto, tentar construir esse diálogo, essa negociação, para evitar que direitos sejam violados, como o direito à casa, como o direito ao território, como o direito, de fato, à moradia. Então, nós vamos passar para os nossos convidados para fazer uso da palavra. Normalmente, a audiência pública compreende os convidados falarem, e depois a gente abre para um debate onde as pessoas que participam da audiência possam também dar suas contribuições, fazer os seus destaques. Então, nós vamos convidar o doutor Helder Magno da Silva, que é o procurador regional de direitos do cidadão da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputada Lenina, em nome de Kena, cumprimento os demais componentes da mesa também. ter a oportunidade de ser o primeiro a falar traz um desafio grande, que é de tentar colocar em questão os pontos que a gente entende que precisam ser discutidos nessa audiência pública de hoje. Boa parte dos presentes na mesa tiveram a oportunidade de já dialogar sobre o assunto em uma outra audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal, daquela feita, presidida pelo vereador Pedro Patrus, que está aqui, que compõe a mesa também. E, na verdade, a gente precisa rememorar alguns pontos, até daquela audiência que aconteceu na Câmara Municipal. Aqui hoje a gente tem alguns atores novos que foram convidados. E a gente precisa perpassar as questões, as principais questões que estão em jogo, e afastar desse debate questões que não são questões de fundo, que são questões que aparecem, mas, na verdade, como máscaras para a defesa de interesses que, ao meu ver, não deveriam estar sendo defendidos, com devido respeito às pessoas que os defendem. Bom, no Ministério Público Federal nós temos um procedimento, um inquérito civil, um curso, instaurado a partir de uma representação de algumas entidades da região ali do Belvedere, que viam como importante o restabelecimento do funcionamento da linha férrea, com a criação de um projeto, de um trem, tinha a ONG Apito, tinha várias outras ONGs que pensavam na revitalização da área, no reaproveitamento da linha, com a possibilidade de se ter, por exemplo, o trem que leva de Belo Horizonte a Ouro Preto. Essa ONG fez representação, esse procedimento, esse inquérito, eram outros colegas que o tocavam antes de mim no Ministério Público Federal, e esse inquérito civil acabou tendo o seguinte objeto, que é a busca de compreender esse projeto que havia para a área, conciliando esse projeto também com o direito à moradia, porque já naquela época em que instaurado esse procedimento, em 2014, ou seja, há mais de cinco anos atrás, já se tinha notícia de ocupações na área, na região ali, a região que compreende hoje as ocupações Vila Nova, Beira Linha e a Vila do Calango. Nesse procedimento, vários órgãos vinham sendo oficiados pelo Ministério Público, e nós tínhamos o seguinte retrato. Os imóveis da União que eram da antiga Rede Ferroviária Federal, haviam sido passados para a SPU, mas estavam sob gestão da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal que estava gerindo esses imóveis. Nesse tempo, o Ministério Público oficiou, porque estava se providenciando a parte da regularização cadastral, registral, o registro público dessa área, e, ao mesmo tempo, no Estado, no âmbito do Estado, havia projetos que estavam sendo desenvolvidos pela CETOP ou pela Agência Regional, e esses órgãos foram oficiados pelo Ministério Público Federal ou vinham sendo oficiados constantemente pelo Ministério Público Federal. Também, além dessa apuração no Ministério Público Federal, houve um inquérito civil em curso no Ministério Público Estadual, que depois foi remetido ao Ministério Público Federal. Nesse inquérito civil que havia no Ministério Público Estadual, inclusive, foram feitas perícias, laudos por técnicos do Ministério Público que demonstraram a existência de ocupação na área, de uma ocupação urbana consolidada, e esses documentos são documentos bem antigos, deputada, documentos de 2013, 2014, que apontam para o sistema da ocupação, e aí é importante a gente perceber que se trata da ocupação beira-linha, já bem antiga. Pois bem, o que a gente tem agora, mais recentemente? Houve uma medida provisória que tratou de venda de imóveis da União, veio uma nova reglamentação, a área voltou para a União que estava sendo administrada pela Caixa, e o que a gente tem de interessante agora? Nesse período, final do ano passado, entre setembro e novembro, período logo após a edição dessa medida provisória, a SPU assume a área que estava sob administração da Caixa, embora a SPU tivesse ciência da existência desse inquérito civil no Ministério Público Federal tratando da matéria, a SPU encaminhou à AGU a questão aduzindo que havia uma ocupação nova na parte que se refere ao que chamamos hoje de Vila Nova, e foi proposta uma ação de reintegração de posse em relação à parte dessa ocupação, à parte das ocupações. aqui eu queria fazer algumas observações que eu acho que é um ponto alto do nosso interesse aqui da participação do Ministério Público nessa audiência pública. A ação de reintegração de posse foi proposta pela AGU, ela, com a devida vênia, eu não sei se conseguimos ter um representante da AGU, da SPU aqui hoje, me parece que não, mas com a devida vênia, a propositura dessa ação de reintegração de posse foi a sua dada, porque, na verdade, ela não foi precedida de uma tentativa de negociação, de conciliação, de resolução de eventuais conflitos de forma conciliada, de forma negociada, de forma acordada. E é importante a gente observar isso, porque hoje, na verdade, a atuação dos órgãos públicos todos, nós temos a lei de mediação, nós temos o novo Código de Processo Civil, nós temos uma atuação da AGU voltada para a mediação, para a resolução de conflitos, e, com todo respeito, nada disso foi observado. Não foi observado pela SPU, não foi observado pela AGU, e, infelizmente, não foi observado, não vem sendo observado pelo juízo da décima vara, porque também a Justiça Federal tem se pautado, ou deveria se pautar, tem regras que tratam disso, no tocante à consigação, à busca de soluções negociadas para as questões. O Código de Processo Civil, mais uma vez, eu observo, não foi respeitado. Não foi respeitado pela AGU, inclusive, na propositura, quando a propositura da ação de reintegração de posse, a obrigação de providenciar a intimação do Ministério Público Federal e a intimação da Defensoria Pública para que participassem desse processo desde o início. A Defensoria Pública passou a atuar no processo, dando-se por intimada, porque, procurada pelos moradores, a Defensoria Pública da União passou a atuar. O Ministério Público Federal não foi intimado. E aí, vejam bem, quando a gente tem essa reintegração de posse, determinada, concedida pelo juiz dessa ordem de retação de posse, a ordem foi dada em dezembro do ano passado. O Ministério Público foi intimado da existência desse processo do Ministério Público Federal apenas no dia 20 de maio de 2019, ou seja, seis meses depois. Na verdade, cabia a AGU providenciar, cabia a Secretaria do Juízo providenciar, mas nada disso foi feito. Então, deputado Leninha, eu tenho um reparo aqui ao ofício que veio do comando da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela não fez o que está escrito nesse ofício caminhado pela senhora. No segundo parágrafo, ele diz que ressalte que todas as fases do planejamento e execução da operação é oportunizado o diálogo entre as partes e os órgãos públicos envolvidos conforme atribuições legais. O Ministério Público Federal tem a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, é claramente uma área federal que envolve interesses federais, e o Ministério Público Federal não foi chamado para nenhuma das reuniões que foram organizadas pela Polícia Militar, que antecederam a realização da efetivação da reintegração de posse parcial que já aconteceu. E, sendo que aconteceram algumas reuniões de planejamento organizadas, agora, eu preciso saber aqui se foram organizadas pela Oficial de Justiça, se foram organizadas pela Polícia Federal, se foram organizadas pela Polícia Militar. Mas o fato é que o Ministério Público Federal, através da sua PRDC, que eu represento, que eu ocupo essa função hoje de PRDC, não foi convocado, não foi convidado para nenhuma dessas reuniões. Porque, se o fosse, evidenciaria a necessidade de se observar as regras do Código de Processo Civil, da lei de mediação, pertinentes à conciliação, à busca de resolução consensual de conflitos. E, mais ainda, a rostaria, a rostaria, diria que era descabido, como é, e a gente precisa verificar isso, é uma situação que a gente percebe claramente a partir dos registros das reuniões. Nas reuniões, para a organização dessa medida de reintegração de postos, por exemplo, é importante, porque a gente tem aqui hoje representantes da empresa EPO, é interessante que eles expliquem, que esclareçam qual o interesse da SPO na realização dessa reintegração de postos. É o interesse da União, qual o interesse da EPO? Qual a vinculação da EPO com a questão? Qual a vinculação do Armazém 356, que é o empreendimento que tem ali na área, com essa reintegração de postos? Seria o interesse numa higienização social, numa retirada dos barracos que enfeiam, ou que estavam enfeando, aquele tipo de moradia precária, que enfeiam, é uma forma de se criar um reduto, uma área da cidade apenas para alguns e afastar pessoas que, em tese, segundo um determinado parâmetro, são feias, que não deveriam estar ali? Agora, é interessante porque precisava que a SPU estivesse aqui hoje para esclarecer, porque nos relatórios da SPU, ou se foram registradas também outras ocupações também em áreas da União. Eu não quero cansá-los, eu estou encerrando, eu gostaria de esclarecer que estive na localidade no último sábado, tenho umas fotos, a minha assessoria já esteve, e nós temos elementos que indicam que houve uma atuação parcial, apenas parcial, da AGU na propositura da ação, da SPU, porque há evidências de que a área, que na área existem ocupações outras, ocupações tão precárias quanto as dos moradores, das moradias de baixa renda, que não foram objeto da reintegração de posse. Existem áreas cercadas, áreas que, a toda evidência, estão na área que seria a área da União, e, contra esses empreendimentos, nós não vemos uma atuação. Então, aqui, é preciso discutir. não estaria havendo algum desvio de finalidade nessa reintegração de posse? Não estaria havendo algum desvio de poder? Não estaria havendo o atendimento a outros interesses? E é muito interessante, só rememorando as falas que nós tivemos lá na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, vieram argumentos de que as ocupações, sobretudo na área da Beira da Vila Nova, estariam colocando em risco a área de proteção ambiental, a questão do cercadinho. Mas aí, senhores, vejam bem, nós temos um problema sério. Nós temos um empreendimento que está vultoso se lançando ali próximo, do lado, e nós não temos notícia de que esse procedimento esteja submetido a um licenciamento ambiental ou que haja atuação de órgãos ambientais para impedir que esse empreendimento, se nós vamos lá agora, eu estive lá no sábado, tem um vídeo, há uma movimentação de terra intensa numa área contígua, que era a área de ocupação, e não vejo ninguém dizendo, olha, esse empreendimento, que é o empreendimento do Emporio 356, é o empreendimento que viola, que está violando os interesses ambientais dessa área, que estaria havendo, atingindo a área do cercadinho. Pois bem, mas digo tudo isso, todo esse relato, não é para que a gente possa trazer, para que a gente possa vir aqui hoje, nessa audiência pública, brigar porque tem razão. Já disse isso numa reunião que tive na SPU na última quarta-feira. O que o Ministério Público defende, o Ministério Público Federal defende, através da sua PRDC, é que haja uma consigração de interesses. Nós temos ocupações ali na região, nós temos áreas que podem ser aproveitadas por todos, e o que a gente precisa é que haja esse comprometimento do poder público com os vários interesses envolvidos, com o direito à moradia, é claro, com o direito ao progresso da cidade. O Ministério Público Federal entende, por sua PRDC, que é possível conciliar esses diversos interesses. E que seria interessante que a gente avançasse na busca de soluções. É claro que hoje a gente já tem elementos por uma possível ação do Ministério Público Federal, através da sua PRDC, contra a União. Porque, quando a gente vai lá, eu tenho registrado, foi realizada uma reintegração de posse, e aí, seja a União pela GU, seja a União pela Justiça, seja a União pela Polícia Federal, seja a União como representativa de todos os poderes públicos envolvidos, e a reintegração de posse se realizou com violação de direitos humanos. Nós temos registros mais diversos da parte que se realizou até agora. E o que a gente tem de mais grave? O cenário que foi deixado é um cenário de guerra. Esse tipo de medida, porque se faz uma reintegração de posse, como a que foi feita, não se pode deixar as pessoas que conviveram, se é daqui a dois meses que se pretende efetivar a retomada total da área, quem fez a reintegração de posse teria que ter tirado todos os entulhos. Não poderia ter deixado aquele cenário com entulhos jogados ali, criando para as pessoas um cenário estranho, deixando-as... Esses entulhos vão gerar rato, vão gerar outros animais peçonhentos, e, sobretudo, a sensação de casa arrasada, porque, na verdade, essa é uma estratégia, uma estratégia de um cenário de guerra, de forçar as pessoas a saírem. Então, aí, nós temos exatamente uma linguagem, uma fala, que é uma fala violadora, porque, se você faz a reintegração de posse, se faz demolições, inclusive, com a observância da legislação municipal, porque, se se faz demolição, quem faz demolição no município tem que providenciar a retirada dos entulhos. Não é o que manda a lei municipal, a legislação urbanística? Então, por qual razão que a legislação urbanística estabelece esse tipo de regra? Nós precisamos conversar seriamente sobre isso. não tem recursos para fazer? Então, é preciso que haja recursos, é preciso que a União se organize. Agora, não dá para se aceitar que a União, ao se organizar, ao realizar esses interesses, que ela tenha relações espúrias com empresários que têm interesse no imóvel, que têm interesse na desocupação da área. E isso são pontos que precisam ser debatidos com seriedade, com clareza. E, finalizando mesmo agora, é exatamente nesse ponto que eu preciso ter em mente. Foi noticiado na audiência pública na Câmara, eu pude ver pessoalmente, foram colocados anteparos, umas manilhas quando a realização da primeira etapa da reintegração de posse. E aí, na verdade, indagada, a ASPU disse que foi doação das empresas. Essa doação, tem um termo de doação? Como que foi a relação que resultou nessa doação, nessa efetivação, nessa participação? Quais os interesses que estão envolvidos? É preciso que a gente discuta isso com clareza. obrigada. Muito obrigada, doutor Helder. A gente também, a comissão convidou o Frank Alves Nunes, que é superintendente do Patrimônio da União, da ASPU, que não compareceu a essa audiência e não mandou justificativa. Nós vamos, então, agora ouvir o Mauro Henrique Soares, que é integrante da Ocupação Vila Nova. Vê se achou o microfone. e nós estamos sem microfone, sem fio aqui. Tenha que ser sem fio aí. Bom dia. Gostaria de agradecer essa oportunidade dada a nossa comunidade estar aqui para reivindicar os nossos direitos, a Leninha e a Beatriz. o empenho de todos que têm se esforçado para poder nos dar voz também, agradecer, que é superimportante. Os órgãos públicos também que decidiram ouvir e abrir o diálogo também, agradecer essa parte também importante, essa sensibilização, já é um indicativo de humanidade. Eu gostaria de tocar um ponto que é sobre a nossa questão atual da Vila Nova e das demais comunidades, as nossas preocupações. uma delas é a questão do prazo, que esse prazo continua correndo, apesar das tentativas de reuniões na SPU, foram duas nos últimos 15 dias, mas sem acertar isso. Então, há uma preocupação enorme das pessoas que estão aqui presentes hoje em relação a isso, se, ao fim do término do prazo, elas vão assistir de novo a cena de guerra, que a polícia militar simplesmente parece que está indo para a guerra, leva todo o seu efetivo possível, o brindado, só faltou cães lá. E as pessoas temem isso, elas querem saber se elas podem confiar nesse diálogo que estão sendo aberto e continuar lá com a sua esperança, ou então ir para a fila da amargura, como já tem, a fila já extensa dos que já foram retirados. Então, há essa preocupação. Infelizmente, a SPU nem a AGU estão aqui para poder fazer um apontamento sobre, mas a nossa maior preocupação hoje, uma delas, é essa, é encaminhar a necessidade de ampliar esse prazo para diálogo, tanto como hoje a gente tem essa audiência pública aqui. E amanhã? E depois da manhã? O que nós vamos ter? Porque as reuniões para retirar os moradores da Vila Nova foram feitas à porta fechada no 5º Batalhão, sem a presença da comunidade. A única vez que se abriu foi para um representante da comunidade, mas foi uma única vez. e depois não se abriu mais. Então, a nossa maior preocupação aqui hoje é essa, após o fim dessa Assembleia, quais serão os rumos que nós vamos tomar? A gente tinha a mesa de diálogo, que era uma ferramenta para poder resolver esses problemas sociais, e, infelizmente, devido a questões políticas, burocráticas, essa mesa está travada, e não se tem diálogo. Então, nós gostaríamos, até mesmo pelo que a energia que já foi gasta, tanto por nós, da comunidade, quanto por todos aqueles que estão envolvidos para solucionar esse problema, que a gente dê continuidade lá na mesa de diálogo para que a gente possa estar fazendo justiça social, porque, como foi colocado já aqui, a gente tem uma situação que eu, como pessoa, como filósofo, não acreditava que eu poderia ver na minha cidade que é uma questão onde um empreendimento dita as regras, e a gente tem o poder público de joelhos. É uma situação impotente. Ontem eu falei algo do tipo, se a gente pensa numa república, se nós pensamos numa democracia, e nós estamos indo no caminho totalmente contrário, porque não é assim que a gente resolve problemas numa democracia. Numa democracia, a gente resolve problemas através do diálogo, através da conversa, através das partes sedentes, porque até... Eu me coloco aqui, por exemplo, mesmo lutando ali, lutando pelos meus direitos, querendo buscar a minha moradia, eu me coloco na situação também daquele outro que não é de classe, não é da classe trabalhadora, aquele outro que já se encontra na classe média ou foi da classe trabalhadora, passou por uma classe média ou já está numa outra classe que pensa assim, poxa, se eu batalhei, se eu corri atrás, se eu conquistei o meu, por que aquele outro ali está ali? Mas são caminhos diferentes. A gente tem que entender que cada indivíduo tem um caminho para seguir. Então, a partir do momento que essas pessoas estão lá e nós estamos aqui, o fato de estarmos desse lado de cá é exatamente o suporte que dá para aquelas pessoas estarem do lado de lá. Porque, sem formiga operária, a gente não tem um formigueiro. Sem chance. A rainha não vai levar comida para o formigueiro sozinha, não, gente. Vai precisar das formigas operárias. E, como foi colocado, eu sou belo-horizontino. Saí da minha cidade para poder estudar fora, fui estudar em Ouro Preto. Escolhi estudar em Ouro Preto na UFOP por uma questão que eu gostaria de entender um pouco mais sobre a minha cor. Eu queria saber por que as oportunidades para a minha cor são tão fechadas. Então, eu procurei uma cidade próxima à minha que tivesse uma história que pudesse me esclarecer isso. Então, eu fui para o melhor lugar possível, que é Ouro Preto. o que eu achei lá foi exatamente o que me fez estar aqui. Porque as vozes dadas para pessoas negras nas comunidades são baixíssimas, oportunidades piores ainda. Então, quando eu me coloco na situação de Belo Horizontino, eu coloco essa situação por quê? Porque eu me migrei para a cidade de Ouro Preto, fui muito bem recebido lá, nunca me faltou nada na cidade, oportunidades foram me dadas. E a gente está aqui se falando de Belo Horizonte, que é uma capital mineira do Sudeste. Aí, vão aumentando. A capital de Minas Gerais, uma das capitais mais importantes do Sudeste. Quem teve a oportunidade de estudar sabe muito bem a importância de Minas Gerais no cenário político brasileiro. Nós tivemos aí uma política do café com leite. para ter noção do que é Belo Horizonte. Então, a gente tem em Belo Horizonte uma cidade potencial que atrai de todos os lugares do Brasil imigrantes para tentar mudar de vida. Assim como eu fiz um percurso de uma para a cidade do interior, várias pessoas do nosso Estado fazem essa migração para a nossa cidade aqui em Belo Horizonte. Se nós somos uma capital, nós temos que ser uma capital de todos, não de alguns. Então, esse negócio de atrair as pessoas para trabalhar na nossa cidade e não dar a estrutura e direito à moradia, nós já estamos errados. Nós não deveríamos nem abrir campanhas de oferecer emprego se a gente não está dando à pessoa emprego e trabalho. Então, é uma preocupação, é algo que tem que ser tratado de forma política, assim. Então, se a gente tem situações igual a da Vila Nova, da Beira Linha e do Calango, onde as pessoas ocupam terras públicas para garantir o seu direito de moradia, um dos problemas sociais está aí, é a migração. Se fazer um levantamento de um censo nas nossas ocupações, vocês vão ver que o perfil das pessoas são norte de Minas, sul da Bahia e alguns estados do Nordeste. poucas dessas pessoas, os adultos, são belo-horizontinos. Claro que as crianças dessas famílias hoje são filhos da nossa capital. Mas, então, se nós fazemos essa política de progresso, de crescimento, visando o futuro, por que a gente não pensa naquela característica mais importante para a gente fazer um avanço desse tipo, que é o quê? Se eu vou oferecer emprego, eu tenho que oferecer qualidade de vida. Outra situação foi colocada aqui pela deputada, que é o seguinte. O trabalhador, gente, ele já é obrigado a bater cartão ali de 8 da manhã até as 17 horas da noite. O tempo que ele gasta num transporte para ir até o trabalho, dependendo de onde ele mora, às vezes tem uma variação de uma até duas horas, duas horas e meia. Se você colocar a situação de uma mãe que tem ainda que voltar, cuidar das crianças, a gente sabe como é a cultura do nosso país, essas pessoas têm tempo de viver para elas? Essas pessoas vivem a vida delas? Não! Não! Não mesmo! Domingo, eu vi uma situação no Fantástico de duas pessoas que estavam recorrendo aos seus direitos por ter feito trabalho escravo. Se a gente for pensar nessa situação, essas pessoas assalariadas, mesmo com salário mínimo, mesmo com registro na carteira, será que elas também não estão tendo uma situação de trabalho forçada? Porque o tempo que ela perde no transporte público, em pé... Transporte público, não é, vereador? A gente está aqui, o vereador sabe, o transporte público na nossa cidade é uma porcaria, desculpe a palavra. Para quem usa o transporte público sabe o quanto que ele é ruim. Então, as pessoas querem ficar perto do seu local de trabalho. Aí a gente vem com essa política de que não, aqui é o vetor sul e hoje nós precisamos investir no vetor sul para a cidade crescer, impulsionar a cidade. Há oito anos atrás, a cidade estava sendo impulsionada pelo vetor norte, levaram a cidade administrativa para lá. Um fiasco. Aí hoje, querem puxar direção sul, onde a gente tem, vamos dizer assim, o público econômico dessa região é mais bem favorecido. E esse público, eles precisam de mão de obra, eles precisam de domésticos, vamos colocar assim, porque a gente também tem serviço de homem que vai lá, faz jardinagem, lava quintal. Então, a gente também tem o sentido das domésticas, os domésticos, que precisam estar ali perto dessas famílias, os porteiros, as porteiras, e como é que essas pessoas vão ainda para mais longe. Porque, se a gente está falando de vetor sul, ou eles mandam essas pessoas lá para o vetor norte, ou então mandam essas pessoas lá para Itabirito, lá para outra ocupação que está tendo lá em cima, perto da Coca-Cola, lá na Águas Limpas, e mandam todo mundo para lá. E a situação não é resolvida. Outra situação é o seguinte, por mais que possa tirar as nossas ocupações lá hoje, os empreendimentos estão lá. Vocês acham que as próximas pessoas que vão ser contratadas por essas empresas vão ficar aguentando batente de ir todo dia pegar ônibus, ficar duas horas e meia dentro do ônibus e ir para o trabalho? Não. Elas vão buscar uma alternativa mais fácil para melhorar a qualidade dela de vida. Afinal de contas, ela quer dar uma oportunidade para a sua família. Ela vai procurar um canto ali próximo. Então, vão ser outras terras que vão começar a ter potencial para ser ocupada. Aí nós vamos vir para uma situação dessa aqui de novo, dialogar, falar, não, tira, não, tira, tira, não, tira, tira e não, tira, sendo que é algo que a gente tem que ter ali, o pessoal da Orbel, tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. O plano diretor serve para quê? Para a campanha política? Não. Ele não serve para a campanha política. Ele serve para sanar um problema de gestão da cidade. e a gente tem esse problema ali, claro. Tirar, pode olhar para o rostinho de cada um aí, só tem raçudo. Vocês tiram ele hoje, tiram eles amanhã, daqui três, quatro dias estão arrumando outro canto e indo para cima de novo. As pessoas querem ter liberdade, gente. E hoje a questão de aluguel é uma corrente. É uma corrente. Se a gente não parar e observar, se a gente, uma coisa é alguém que recebe acima de um salário mínimo conseguir morar de aluguel. Outra coisa é quem tem um salário mínimo morar de aluguel. Então, é uma corrente. Eu não quero voltar a assuntos debatidos lá na Câmara, falar das pessoas que nos atacaram, empresários, SEMIG, COPASA, isso aí já está mais do que retratado. A gente quer caminhar para a frente. Então, a vinda nossa aqui hoje, lá na Câmara, a gente quis falar. Eu estendi um pouco aqui porque eu não vou ficar falando, não. Eu quero ouvir. Eu vou ouvir porque eu quero ver soluções de quem está aqui hoje. Porque o problema já foi colocado, já foi criado. E as pessoas que criaram o problema não vieram resolver eles, deixaram para outros. Então, eu não estou aqui hoje para atacar ninguém, não estou para cobrar de ninguém, já fiz isso, cansei de fazer. mas hoje eu espero solução e eu vou deixar aqui, já fiz uma lista de encaminhamento, então, eu não vou falar de novo, eu estou falando porque eu não vou falar mesmo. Vou até sentar ali porque eu quero assistir vocês. Então, vamos lá. Meu encaminhamento, podem anotar, se vocês quiserem anotar. Prolongar o prazo de 60 dias, encaminhar o caso da Vila Nova para a Mesa do Diálogo, regularização da ocupação beira-linha que não foi atingida agora pela reintegração de posse. Então, observem-se bem, regularização da beira-linha que não foi atingida ainda por essa reintegração de posse. Então, se a gente tem uma matéria de retirada de parte dela a outra parte, a gente já quer que regularize, a gente não quer correr esse risco para frente, não. além da regularização, claro, urbanização da parte da ocupação ainda que não foi atingida por essa reintegração, solicitar, agora eu vou pedir isso encarecidamente para a Prefeitura de Belo Horizonte e deixar bem claro, eu, Mauro, eu acho que o problema habitacional é social, é do Brasil, é do Brasil, mas é responsabilidade da gestão municipal, isso aí é de qualquer cidade, é a minha opinião, é uma questão da municipal tratar isso na ponta da caneta, principalmente para uma cidade que quer crescer organizadamente, então é na ponta da caneta. Aqui, no caso, então, solicitar que a Prefeitura se manifeste interesse em receber a doação do terreno pela SPU, uma vez que, em reuniões feitas com a SPU nos últimos 15 dias, ela sinalizou que está disposta ao diálogo, principalmente se a Prefeitura se manifestar e se responsabilizar em receber o terreno e administrar a questão da reintegração de posse, a reintegração das famílias. Essa aqui, infelizmente, eu vou ter que tocar nela, já foi tocado, mas eu vou tocar nela de novo, que é a questão da retirada das manilhas. E, agora, não é uma questão de luxo, o Etervaldo, não é uma questão de luxo, não, mas a gente tem uma situação lá no Olhos d'Água, é porque nós fizemos da linha de trem a nossa via pública, então, a gente não tem iluminação pública, até mesmo porque é uma ocupação, porém, a gente tem uma construção pública que é utilizada de maneira pública, inclusive, pelo carro da Copasa, carro da PM, as viaturas da Copasa, da PM, da CEMIG, que é o túnel. O túnel não tem iluminação, então, eu acho que isso dá para fazer. A gente tinha um jagão antigamente utilizado por um cara porco dessa casa que era o que dá para fazer, isso dá para fazer. E, agora, para finalizar, eu vou tocar na MP que o doutor Helder citou, que ela tem algumas coisas que é interessante ser observada, que eu não sei se foi observada pelas pessoas técnicas do jurídico, tanto da AGU quanto o próprio Ministério Público, Defensor Público e própria SPU. Então, eu vou fazer uma leitura breve aqui, que é a MP 852. O artigo 2º dela altera o artigo 4º da Lei nº 9.497, de onde, setembro de 1997, para assegurar a regularização fundiária dos moradores que não possuem outro imóvel no Estado, aqui no caso, foi lá para o Estado de Pernambuco, e que comprove residência na área de parque histórico. Então, aí no artigo 3, da mesma MP, alterar o artigo 7, 13, 16, 18, B, 24A, 31 e 42, da Lei nº 9.633, de 15 de maio de 88, para promover regularização dos registros cadastrais da Secretaria do Patrimônio da União, conceder desconto, que está vigente, então, foi uma parte que inteira. Permitir a doações, essa é a parte que interessa, permitir a doações de bens da União à sociedade economia mista voltada à execução de programas de provisão habitacional ou de regularização fundiária de interesse social. Beneficiados, pessoas físicas ou jurídicas de programas de provisão habitacional ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por óculos ou entidade de administração pública para cuja execução seja efetiva a doação ou instituições filantrópicas devidamente comprovadas com entidades beneficientes de assistência social e organização religiosa. Então, eu acho que a própria MP também, que foi utilizada pelo juiz, ela aponta um indicativo, se já vê lá as pessoas ocupando, que o programa habitacional seja efetuado, desde que haja interesse das partes envolvidas. Então, a prefeitura pode muito bem cuidar do seu problema social e chamar a responsabilidade para si. Eu agradeço o espaço, como eu disse, eu não vou mais tomar o tempo de ninguém, não vou ficar no diálogo, mas é isso. Muito obrigado e que dê tudo certo para nós. Obrigada, Mauro Henrique. Nós vamos... Desculpa, Mauro, porque a gente tem uma série de pessoas para falar e por isso que a gente está dando uma média de 10 a 15 minutos para cada convidado e convidada. A gente vai ouvir agora o Pedro Lula Patrus, que é vereador aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia. Bom, eu vou usar esse tempo todo, não, viu, deputada? Porque acho que tem pessoas aqui que podem ajudar a resolver esse problema. E eu sou só parte, como a Assembleia e as deputadas, dessa interlocução e essa tentativa de diálogo e resolução dos problemas. mas eu não poderia deixar aqui de falar algumas questões. Primeiro, eu estou aqui também pela Câmara representando a Comissão de Direitos Humanos da qual eu estou presidindo nesse momento e eu e a vereadora Belo Gonçalves, que também é uma lutadora e uma guerreira dessas questões, ela não pôde vir, estaria aqui, mas ela está numa oitiva da CPI das barragens lá na Câmara, mas a Michelle está aí representando também, que é uma outra pessoa guerreira nessas questões da moradia da cidade de Belo Horizonte. então, ela pede para justificar na MCHM, que se der tempo ela vem. Então, a Comissão de Direitos Humanos, como o doutor Helder e o Mauro colocaram bem aqui, já realizou uma audiência pública para tratar dessa questão, uma audiência pública que tiramos alguns encaminhamentos e, pelo que o Mauro falou, pouco desses encaminhamentos a prefeitura realizou. um simples pedido de retirada das manilhas que foram feitas e nada, até hoje, as manilhas estão lá e o que impede o trânsito das pessoas é um absurdo a falta de respeito que a prefeitura está, inclusive com a Câmara Municipal de Belo Horizonte nesse sentido. O Mauro colocou muito bem a questão da nossa cidade, o terreno pode ser, sim, da esfera federal, o terreno pode ser, sim, da... está na SPU, mas os moradores são da cidade de Belo Horizonte, os moradores são do Estado de Minas Gerais, então, o poder público tem, sim, a obrigação de cuidar e tem, sim, a obrigação de atuar com essas pessoas. O Mauro colocou também muito bem a questão dos trabalhadores da nossa cidade. Belo Horizonte, ela sempre, desde a sua fundação, ocorre exatamente o que o Mauro falou. os trabalhadores que construíram a cidade de Belo Horizonte, onde eles iam construindo, eles iam montando as suas casas, iam ficando, tanto que a nossa geografia da cidade de Belo Horizonte demonstra muitos espaços, vilas e comunidades nas áreas centrais da cidade de Belo Horizonte. Ela é histórica, isso. É onde as pessoas conseguem e ocupam pela falta de moradia mesmo. Nós temos, hoje, um déficit habitacional enorme na cidade de Belo Horizonte, que vem crescendo a cada dia por todas as questões também já expostas aqui. Eu penso, deputada Leninha, deputada Beatriz, nós temos duas questões fundamentais que a gente pode contribuir muito com essa audiência. Já também, parabenizando pela iniciativa da deputada Beatriz e o acolhimento da deputada Leninha na Comissão de Direitos Humanos. Nós temos nos encontrado em alguns espaços. Eu encontrei com a Beatriz em uma discussão da carreira dos trabalhadores da saúde e com a Leninha em um belo encontro das comunidades tradicionais aqui da cidade de Belo Horizonte. Então, quer dizer que esses encontros demonstram que nós estamos nessa luta. A primeira questão que é fundamental e primeira que nós temos que resolver é a questão do prazo de 60 dias. Essa questão é fundamental. Já não são 60 dias, não é? Quantos? 29 dias. A gente fala 60, mas são 60, são 29 dias. E essa questão é fundamental que a gente... E o diálogo cada vez tem acontecido menos. Então, a questão dos 29 dias é fundamental que a gente trate aqui. Não dá daqui a 29 dias a polícia, da forma que entrou na primeira vez, fazer de novo o que ela fez. Fora as ameaças que o Mauro colocou, atuação de milícia, de encapuzar, de botar fogo em casa, de empresário ir lá e ameaçar. Empresário esse, Reginaldo, só para deixar claro, que é o mesmo empresário envolvido na questão dos trabalhadores e trabalhadoras das ruas de Belo Horizonte. É o mesmo empresário que eu estou sabendo que já quer adquirir todos, Neila, os mercados que a prefeitura quer privatizar na cidade de Belo Horizonte. A prefeitura já está com um projeto na Câmara Municipal que entrega todos os mercados, que são questões históricas na nossa cidade, ao empresariado. E é o mesmo empresário que foi lá e ameaçou, filmando, o pessoal aí tem os vídeos, filmando, falando, vocês vão sair daqui a três dias, vocês vão sair... Um empresário, não é ninguém público, não. Então, além disso, nós temos essa questão, os 29 dias. Isso é prioridade, eu acho, que a gente pode contribuir nessa audiência. E a segunda questão, cada agonia a seu tempo, acho que a primeira questão do prazo, e a segunda questão é o diálogo para resolver o problema. Se a SPU pode doar para a prefeitura, se existe outro espaço, se existe um cadastro, isso tudo, a gente pode encaminhar aqui de alguma forma. Lá é um espaço que pode construir casa, essa questão que algumas pessoas, alguns moradores da área nobre da cidade de Belo Horizonte tinham colocado que é área ambiental. Não é verdade lá, é um espaço que cabe, não atinge de forma alguma o cercadinho. Está posto, está claro, as imagens são claras. É bom ter representante aqui também, que a gente pode esclarecer essa questão melhor. Então, são essas duas questões, o prazo e depois uma reunião mesmo que tenha acontecido, eu não nego isso, mas que a gente, uma reunião de trabalho que possam ser colocados na mesa as possibilidades. Existe outro espaço da União que pode receber, existe possibilidade de doação para a prefeitura, a prefeitura pode aceitar, a prefeitura topa a realização disso, tem conversa com os empresários que estão lá, isso tudo tem que ser feito e colocado na mesa para essa negociação. Então, eu, mais uma vez, aqui, agradeço o convite da Comissão de Direitos Humanos e a Câmara Municipal de Belo Horizonte estar à disposição também para participar e para mediar essa negociação consistente, principalmente com a prefeitura municipal de Belo Horizonte. muito obrigado, gente, e podem contar com a Câmara sempre que vocês precisarem. Obrigado. Obrigada, vereador Pedro Patruz. Nós vamos ouvir agora o delegado da Polícia Federal, o Renato Mattsen Arruda, ele está aqui representando o superintendente regional da Polícia Federal de Minas Gerais, o Caire Costa Duarte. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, primeiramente, e queria passar aqui para os senhores qual que é o sentimento da Polícia Federal nesse tipo de ação. Nesses meus 15 anos aí na Polícia Federal, infelizmente, já participei de algumas ações nesse sentido, desde o Rio Grande do Sul, minha primeira lotação, depois, no norte do país, muitos conflitos com diários, envolvendo assentamentos, terras indígenas, e, mais recentemente, em Pernambuco. E posso dizer com muita tranquilidade que é, talvez, a pior ação que o policial federal pode se envolver. Ninguém gosta disso, porque é entendimento nosso que a polícia não vai resolver esse problema. É um problema que não é de direito penal, não é criminal. Como já foi dito aqui, é uma questão de políticas públicas a serem efetivadas. mas a ordem judicial vindo é papel da polícia cumpri-la. Na verdade, a polícia faz ali um papel de segurança do oficial de justiça que está indo ali cumprir a decisão judicial. E a polícia militar atua nesse apoio. Mas posso falar com bastante tranquilidade e sinceridade de que é um péssimo trabalho a ser cumprido. Bom, mas, por outro lado, essa audiência aqui mostra esse empenho de todos os órgãos em tentar mais uma vez uma mediação. Na verdade, o que a gente vê é que os órgãos públicos falharam na primeira oportunidade por não propiciar ao cidadão a moradia, que teve que recorrer há mais de 30 anos a essas ocupações. Falhou novamente na medida na medida onde não se conseguiu algum tipo de acordo e que acabou levando essa questão para a justiça. Então, virou uma questão judicial, onde a Polícia Federal ou as polícias não opinam, não são as polícias que pedem essa desocupação ou que defendem a permanência. São outros atores que participam dessa discussão judicial, então não cabe à polícia participar desse debate. E sim à Defensoria Pública para defender o interesse dos senhores e fiquei muito feliz agora com a participação do Ministério Público aqui, aventando questões processuais que podem ser alegadas, alegando também questões legais, uma nova possibilidade de uma mediação que não teria sido respeitada. Então, é importante essa participação do Ministério Público como defensor da lei e também desses direitos coletivos até pelo prazo que já está correndo, em buscar esses caminhos judiciais para caçar essa decisão, para pedir uma prorrogação, então fiquei muito feliz com a participação do Ministério Público aqui nessa audiência. Então, mas esse relato é até pessoal, mas eu posso estender institucional para a Polícia Federal e para as outras polícias de que não é um trabalho que a polícia gosta de fazer. A gente tenta sempre essa mediação, mesmo depois da decisão judicial que a gente tem que cumprir, a gente tenta mediar como que isso vai ser feito, com maior segurança a todos, expor todos a um menor risco. Então, é sempre a última solução é a utilização da polícia e que, como já disse, não resolve o problema. Então, essa é a mensagem que eu queria passar e fico muito feliz com esse momento de continuidade das negociações para tentar resolver o problema e, principalmente, com essas possíveis soluções jurídicas e judiciais para tentar dar o contorno na busca da justiça para todos. Então, essas breves palavras e fico à disposição e muito feliz pelo convite e pelo que estou escutando aqui. Obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Henrique, gerente da Estação Ecológica do Cercadinho, representando Antônio Augusto, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite, eu acho que é importante essa audiência, agradecer a presidente, a deputada Belinha, para que a gente possa fazer realmente os esclarecimentos, que possa colocar na mesa todas as informações disponíveis no momento. eu como gerente da Estação Ecológica do Cercadinho, a partir do final de janeiro desse ano, comecei a tomar pé da situação das unidades das quais eu faço parte como gerente e na Estação Ecológica do Cercadinho a gente começou a perceber a partir do mês de fevereiro a ocupação em parte da área, uma ocupação que foi crescendo eu acho que a Vila Nova, Mauro pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu não conheço exatamente onde estão cada uma dessas áreas, pelo que foi explicado, a Vila Nova seria a área que foi ocupada ultimamente, agora mais recentemente. Então, nessa área houve uma ocupação aproximada de 10 mil metros quadrados ao longo da faixa de domínio e já entrando na área da Estação Ecológica de Cercadinho. Então, acho importante esclarecer para a prefeitura também que houve o início da entrada na área do decreto... Pessoal, nós vamos... Nós vamos... O bom da audiência é que fica todo mundo na mesma mesa e a gente tem condições de ter todas as falas. Nós vamos garantir que ele termine e traga as suas considerações e vamos dar sequência com os demais também trazendo as suas considerações. Justamente a mesa de diálogo que foi pedida pelo Mauro, acho que é importantíssimo. Eu participei em várias reuniões da mesa de diálogo onde a gente pode realmente apresentar todas as questões e discutir, debater, mostrar com toda transparência o que representa o decreto de criação da estação ecológica do cercadinho. Ali nós temos uma outra área protegida, uma APE, uma área de proteção especial, que é maior do que a área da estação ecológica em termos de 13 hectares. É uma área que realmente a gente vem fazendo os levantamentos ou a área que foi colocada aqui do armazém, ele não está no interior da estação ecológica, ele está na área de proteção especial. O armazém, ele teve autorização da prefeitura, do secretário, acho que na época era secretário, do doutor Odélio Malheiros. É fácil de verificar porque esse documento é um documento da prefeitura, basta solicitar, acho que é importante que ele venha para a mesa também de diálogo. Então, nós estamos à disposição para fazer todos os esclarecimentos necessários, apresentar todos os dados que a gente puder apresentar, que houver necessidade, a gente está aqui para fazer os esclarecimentos, vamos fazer parte, sim, com o maior prazer. Eu fui convidado ontem à tarde, não poderia ter trago até outras informações em substituição do meu diretor-geral, então, me coloco à disposição para fazer todos os esclarecimentos que foram solicitados pelo diálogo, pela mesa de diálogo e sempre dialogando com todos. Muito obrigada. Obrigada, o Henrique. Nós vamos ouvir agora, desculpa, pela ordem. Eu só estou pedindo para verificar porque essa audiência não foi definida ontem. Então, identificar por que o convite só foi feito ontem à tarde, porque, ao organizar a audiência pública, a gente precisa fazer com o mínimo de antecedência, de modo que todos os convites sejam expedidos, de forma que a gente tenha certeza que os convites chegaram. Então, estou pedindo aqui a nossa consultoria para identificar quando o convite foi chegado ao órgão competente, porque a gente tem tido esse cuidado de convocar audiências com uma certa antecedência para propiciar o debate com o conteúdo necessário. Estou pedindo aqui para a gente verificar quando o convite foi encaminhado ao órgão para estar aqui nessa audiência pública. Vamos dar continuidade à nossa audiência. Nós vamos ouvir Maria Clara Ribeiro Maia. Ela é da assessoria jurídica da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte, aqui representando Cláudio Vinícius Leis Pereira, diretor-presidente da mesma companhia. Com a palavra, Clara. Bom dia a todos. Eu queria só fazer uma correção. Eu sou a Alessandra, e eu estou na mesa representando o Cláudio hoje aqui. Maria Clara, desculpa. Sim, não, tranquilo. Deixa eu só fazer a nominata novamente, que é importante a gente registrar. É porque, como tem mais de uma representação da companhia, no fundo, veio aqui marcado, grifado, errado. Então, é a Alessandra Duarte Rodrigues, supervisora de informações cadastrais da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, aqui representando o Cláudio, que é o diretor-presidente da companhia. Obrigada. Eu queria cumprimentar, primeiramente, a todos os presentes no auditório. Obrigada. Eu queria cumprimentar todos os presentes no auditório, os moradores do Vila Nova, os demais presentes que vieram acompanhar a audiência, os representantes aqui da mesa, principalmente os promotores da audiência, as deputadas Beatriz Serqueira e Leninha, e os demais representantes. Antes de falar especificamente do Vila Nova, eu queria só complementar que é importante a gente entender que uma política habitacional ela, realmente, como um agente do município, ela acontece no território do município e, por isso, o município é, geralmente, o mais implicado quando tem uma demanda habitacional. Mas, muito difícil uma política habitacional ocorrer em questão de solução de problemas habitacionais só com a ação do município. Historicamente, uma política habitacional efetiva não ocorre só com a ação do município. Então, eu falo isso para a gente realmente corroborar um entendimento de que o principal objetivo dessa audiência hoje é abrir um momento de diálogo entre os diversos atores que possam contribuir com alguma solução para a questão. Então, não é apenas o município a dar essa solução. Por exemplo, enquanto atuando na Urbel, a gente tem umas definições de como atuar, que seriam as zonas de especial interesse social ou as áreas de interesse social, que são as áreas marcadas inicialmente onde cada território recebe uma marcação. Nessa marcação de território, a gente tem os trabalhos que a gente tem que executar. Belo Horizonte vem, desde 2009, enfrentando um maior crescimento das ocupações. e esse crescimento das ocupações acabaram não coincidindo mais com essas áreas que a gente tinha até então definidas como áreas de atuação, de área de atuação da Urbel, por exemplo. Então, a partir de 2018, o prefeito fez um reconhecimento e um acréscimo de mais áreas, que seriam áreas também para trabalho. E essas áreas a mais, que são áreas de ocupação, principalmente a partir de 2009 que houve um maior avanço, elas passaram a ter também alguns instrumentos de planejamento definidos para elas, que seriam, principalmente, para a promoção de regularização fundiária. Porque toda política habitacional, independente se a política é uma reestruturação do território ou é um remanejamento do território, ela envolve instrumentos de planejamento. E, às vezes, as questões habitacionais de moradia que são urgentes, elas não esperam esses instrumentos de planejamento ocorrer. Então, quando essas situações de moradia estão fora do que já está definido como um planejamento, que já tem um recurso definido, cabe uma abertura de diálogo para poder promover uma solução para a questão. A Urbel, ela foi acionada na situação do Vila Nova, oficialmente, primeiro, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário da Câmara Municipal. Desde esse primeiro momento, a Urbel se comprometeu a realizar um cadastramento. No nosso entendimento, esse primeiro cadastramento seria um cadastramento para uma primeira abertura de conversa, conversa, um cadastramento para conhecer a realidade, a situação em quinta aposta e uma primeira oportunidade para se estabelecer, a partir disso aí, uma conversa que não seria só o município a realizar. A gente conseguiu uma definição clara de delimitação da área na véspera do feriado, na quarta-feira, e, no dia 24 e 25, a gente esteve novamente lá para realizar um cadastramento, que seria o conhecimento das famílias que estão e dos imóveis que estão no local. Esse cadastramento, ele se restringiu à área que estava na ação de reintegração de posse, que seriam as levas 11 a 20, ou, especificamente, a Vila Nova. Então, a gente não está falando ainda de um cadastramento que envolvesse Beira Linha, ou Morro do Calango. Essa demanda foi especificamente da ação de reintegração de posse. O cadastramento foi feito, a gente está em fase de elaboração de relatório, acredito que, essa semana, a gente acabe. E, até então, a demanda desse cadastro iria retornar ao demandante, que seria a Câmara Municipal, através das duas comissões, inclusive a Comissão de Direitos Humanos, e entendemos também que o doutor Helder, embora oficialmente não teria feito esse pedido ainda, iria fazê-lo, de ter uma cópia desse cadastro, e a gente iria remetê-lo também. Então, o meu entendimento até então é que esse cadastro tem esse papel de ser um instrumento de apoio na abertura de alguma forma de diálogo para tentar uma solução. não tem nenhuma solução. de fato posta, porque o município foi acionado dessa forma, ainda nas comissões da Câmara Municipal, e depois a gente foi em reunião junto com o Ministério Público Federal, numa tentativa ainda de ver estratégias de solução para o problema. Não tem ainda nenhuma solução previamente posta, a não ser o cadastro como um reconhecimento da realidade e como um instrumento que possa contribuir com alguma solução. Eu, pessoalmente, corroboro que é necessário para qualquer solução posta a ser posta a prorrogação do prazo do cumprimento da ação de reintegração de posse. Não há prazo para possível solução com esse fato dado. Considero também uma certa estranheza por já acompanhar algumas ações de reintegração de posse dos procedimentos que ocorreram nessa ação específica, porque, nos últimos anos, a gente tem utilizado, independente da propriedade do terreno, o espaço da mesa de diálogos como um espaço que previamente estabelece um diálogo e uma tentativa de acordo prévio ao cumprimento de fato da ação. Me parece que, nesse caso, esses tempos foram invertidos e talvez valha a pena a gente tentar colocá-los de volta no eixo para ter o tempo para, de fato, haver o diálogo. A participação da Câmara e da Assembleia são muito importantes, mas a mesa de diálogos é um grupo de trabalho, é diferente. Então, acho que aqui é um espaço para demandar. Não sei como é que possa conseguir isso, mas, de fato, acho que o espaço de grupo de trabalho precisa existir, porque, por exemplo, a gente ia a campo fazer o trabalho, a gente até hoje não teve um contrato oficial com a SPU, a gente conseguiu, através de um contato por e-mail, acesso ao mapa de delimitação da área, mas não teve ainda essa promoção de um grupo de trabalho que possa ter esse tipo de discussão. Por exemplo, como eu considero que política habitacional não é feita apenas pelo município, e nisso eu falo município de Belo Horizonte, eu não considero mesmo que política habitacional está a cargo só do município. Eu acho que o município é onde o problema ocorre, porque o problema ocorre onde as pessoas moram, então, de fato, é o município. Mas nenhuma solução habitacional se dá, de fato, só com o órgão participando. A questão da SPU doar ou não doar para o município, a área, oficialmente, ela não foi colocada, eu acho que ela foi colocada em uma reunião da SPU com a comunidade, através de uma mediação que houve, acho que da deputada Beatriz mesmo, para que essa reunião ocorresse, mas isso, de fato, não chegou, oficialmente, ao município. Não sei quais são as questões legais para que isso, de fato, seja viabilizado, mas, de fato, também não é uma alternativa tão linear assim, a transferência da área com liberação de parte dela, com não sei ainda os interesses de qual parte seria liberada. Em relação às demais vilas de levantamento da linha férrea, por enquanto, foi isso. Como a conversa se deu em cima de uma ação de reintegração de posse, o cadastramento foi da Vila Nova, considerando que já haviam demolições ocorridas, a gente até tentou registrar, com o apoio da comunidade, a memória do que tinha antes, mas efetivamos o cadastro das moradias que estavam, de fato, ocupadas no momento do cadastramento. tinham famílias residindo ou tinham algum serviço ou comércio ativo em funcionamento. Em relação às demandas que apareceram aqui, eu concordo com os encaminhamentos de que qualquer discussão que se avance aqui precisa de prorrogação de prazo de ação e precisa de abertura da mesa de diálogos. As demais questões, eu acho que são discutidas a partir de um grupo operativo mesmo, você tem um grupo de trabalho, as demais questões colocadas pelo Mauro, por exemplo, elas teriam, talvez, um outro espaço para serem detalhadas. Demanda de regularização fundiária, que política habitacional é apenas uma questão municipal, de urbanização da ocupação beira-linha, eu acho que isso foge um pouco da reintegração de posse em si, mas talvez tenha que ter um outro ponto de trabalho sobre isso. Eu queria só deixar claro também que alguma demanda que for para a Secretaria de Política Urbana, a Maria Caldas solicitou ao Claudio que a gente pudesse também levar os questionamentos que fossem pertinentes à Secretaria de Política Urbana para já dar ciência à Secretaria para uma posterior resposta, que possivelmente eu não vou ter a resposta agora no momento. No mais, eu fico disponível para outros questionamentos, não quero me estender muito no esclarecimento inicial. Obrigada a todos. Obrigada, Alessandra. Nós vamos ouvir o Etervaldo Lucas Queiroz, que é consultor de relações institucionais da CEMIG. Aqui ele está representando o diretor-presidente, Gredorvino Bellini. Bom dia, deputada Leninha, deputada Beatriz. Quero cumprimentar também os demais colegas e autoridades aqui da mesa. meu colega Eduardo está sempre presente aqui na Assembleia para ouvir as demandas, as necessidades e buscar e trazer soluções. E, de uma maneira muito especial, quero cumprimentar a dona Jussara, o senhor Cláudio e a família dela. E, por meio dela, cumprimentar todos os moradores aqui que estão presentes nesse momento tão importante que é a defesa da cidadania, a busca dos direitos básicos. É uma satisfação enorme estar aqui representando a CEMIG. Gostaria, sinceramente, que a gente estivesse discutindo outros temas, mas, infelizmente, a gente tem que discutir questões básicas ainda. Gostaria, dona Jussara, o senhor Cláudio, que o seu filho Hendrik, que estava aqui naquele degrau ali no microfone, no início dessa audiência, que ele tenha no futuro a oportunidade de estar aqui em cima. Tinha outro menino também aqui, que eles tenham a oportunidade de estar aqui em cima, e não desse lado, como vocês estão hoje fazendo uma reivindicação. E que a sua netinha também possa estar aqui, assim como está a deputada Leninha, que a sua netinha Maria possa estar aqui. Nós somos conterrâneos lá de Sabinópolis, e eu também saí, sou de uma família humilde, graças a Deus tive oportunidade, tive um lugar ao sol, e é isso que eu desejo também para a senhora e para a sua família. Bom, mas voltando aqui à questão que nos traz aqui hoje, é uma preocupação muito grande da diretoria da CEMIG, a segurança das pessoas que estão sob as linhas de transmissão e as linhas de distribuição. É uma situação de risco, essa gestão, assim como as outras anteriores também já tiveram essa preocupação, mas o que a gente percebe lá é uma diferença para buscar a solução de fato para que as pessoas não fiquem debaixo das linhas correndo risco. Essa linha que passa lá na região do Olhos d'Água é uma linha de 345 mil volts, é de alta tensão, então é uma situação de risco e a gente não quer que vocês fiquem lá, não quer por segurança. E eu já disse um dia que eu estava conversando lá com a dona Jussara, que eu falei assim, dona Jussara, a preocupação nossa aqui, se tiver 10 moradias, 20 moradias, se 5 estiverem sob as linhas de transmissão, a nossa preocupação é com essas 5, nós não estamos preocupados com as outras, não estamos de alguma forma, é claro que a gente está também, mas onde pode ocorrer um problema e afetar as pessoas que estão ali embaixo. Então, a nossa preocupação é com a segurança de vocês, com a integridade física, a seneguidade, a manutenção devida, é uma linha segura, mas o risco existe, e a gente não pode ser omisso, a gente não pode achar que isso não pode acontecer. Então, deputada Leninha, deputada Beatriz, é um problema difícil de ser resolvido, não é um problema fácil, porque se fosse fácil eu já estaria resolvido, então a gente gostaria de contar também com essa casa, a gente já tem feito uns trabalhos juntamente com a Prefeitura de Belo Horizonte, com outros órgãos, para estudar, para avaliar a maneira mais segura e mais adequada de a gente resolver essa questão. Estamos trabalhando, eu já comentei também nas reuniões que a gente já teve juntos aqui, já comentei com Mauro também, a nossa preocupação é de retirar as pessoas que estão nessa situação de risco, mas não é retirar de qualquer maneira, é retirar com respeito, com dignidade, buscar a melhor saída para que seja bom para todos os lados. Então, isso aí é o nosso compromisso, nós não vamos aqui, assim como a deputada Beatriz falou, a gente, às vezes, não vai ter a solução aqui hoje, mas é o início de um diálogo, de um diálogo importante, da gente buscar em conjunto as soluções que precisam ser buscadas para a gente resolver essa questão. A Defensoria da União, a Defensoria Estadual, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, as Prefeituras, a própria Assembleia, enfim, todos os órgãos que de alguma forma estiverem envolvidos, eu acho que eles são importantes de participarem dessa busca de solução. E a CEMIG estará junto para fazer aquilo que for de sua responsabilidade, ela não vai ser omissa e ela vai buscar juntamente com os outros órgãos a melhor solução, a solução digna e a solução justa para as questões que são muito caras e muito importantes para cada um de vocês. Eu não vou delongar muito, até porque tem crianças aqui, para a gente não estender, mas eu estou à disposição, estou também, deputadas, à disposição para voltar aqui quantas vezes forem necessárias para discutir esses e outros temas que forem relacionados principalmente à qualidade e à dignidade de vida das pessoas. Então, muito obrigado, estou à disposição, espero que a gente possa encontrar em outras oportunidades para buscar a solução para vocês. Obrigada, Etevaldo. Nós também gostaríamos de informar que as pessoas interessadas em fazer uso da palavra depois dos convidados, a assessoria vai estar passando um papelzinho por conta do horário, porque já são, a gente pensou uma média de dez intervenções, porque depois tem que voltar para a mesa se tem alguma questão que a gente precisa encaminhar, algum pedido de providência, algum requerimento que a gente quer apresentar a partir dessa audiência. Então, as pessoas se inscrevem com a assessoria que está passando aí com o papelzinho. Nós agora vamos ouvir o Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, ele é superintendente de Operações de Belo Horizonte, cofaz, aqui representando a Sinara, que é diretora-presidente. Bom dia, deputados Leninha, Beatriz, e a todos e a todas presentes aqui nessa audiência. Gostaria de ressaltar aqui que a Copasa como prestadora de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto no município de Belo Horizonte, com relação a esse caso específico, eu gostaria de ressaltar aqui algo muito importante que foi dito pelos oradores que me precederam aqui a respeito da importância da mesa de diálogo para retornar, para colocar o melhor encaminhamento possível para solucionar o problema posto aqui dessa audiência. E, diante disso, eu poderia só dizer o seguinte, que a maior parte dos casos que são solucionados do abastecimento de água, principalmente das ocupações, ele tem sido via de regue encaminhado ou pela solicitação do município de Belo Horizonte ou através do Ministério Público, mas sempre precedido de conversa, de diálogo e tudo mais para encaminhar essa questão. Então, eu gostaria de ressaltar aqui, não vou me alongar, que a Copasa não se furtará de forma alguma sentar na mesa para achar uma solução que venha atender aos interesses da melhor forma possível para ser resolvida. Minha colocação básica é nesse sentido, que a Copasa não se furtará a sentar na mesa de diálogo para encontrar a melhor solução para o encaminhamento dessa questão. não vou detalhar que, às vezes, a parte do esgotamento sanitário sempre recebe necessidade de levantamento topográfico, algum estudo dessa natureza, mas a gente não se furtará a conversar, a dialogar sobre a solução que vier a ser dada para o caso presente aqui. Agradeço a todos. Obrigada. Agora nós vamos ouvir a Kumam Maia, que também é integrante da Ocupação Vila Nova. Bom dia. O Mauro já colocou bastante encaminhamento que eu acho que contempla, mas, em relação à nossa comunidade, e, para falar a verdade, eu nem queria sentar hoje na mesa. Eu gosto mais do que outras pessoas falem. Quando a gente fala em ocupação, eu até brinco com o Mauro, quando eu ouvi essa palavra ocupação agora, eu vou sair correndo, porque, quando a gente fala em ocupação, a gente só pensa em moradia. A única coisa que vem na nossa cabeça, muitas vezes, é moradia, mas a gente esquece também que moradia, a gente não quer só moradia, a gente quer moradia com dignidade. e, muitas vezes, antes de eu ter minha casa construída e destruída, as pessoas perguntavam se você é ocupante da Vila Nova, eu sou, mas você tem casa lá? Eu falo, ainda não, mas as pessoas acham estranho. Mas só o fato de a gente estar seis anos conversando, porque eu não ocupo um lugar só com edificação, não, eu ocupo um lugar com conhecimento, eu ocupo um lugar com vários outros tipos de coisas. Então, o fato do meu corpo estar na Vila Nova, eu estou ocupando a Vila Nova, eu estou lá ocupando, porque não é só uma edificação que dá a garantia de uma pessoa estar no lugar. Então, a gente sempre tem esse problema, igual o fato do reconhecimento das áreas, de coisas que tais. Desculpa. Foram me perguntando, toda vez quando a gente vai em uma reunião, eu sempre tenho a preocupação com o que os meus companheiros, com o que os meus amigos, eles estão entendendo. eu odeio sair de um lugar e as pessoas ficaram assim, mas e aí? Então, eu gostaria de sair daqui pelo menos com uma resposta, e aí? Quem teve suas casas destruídas? Quem está com dívida no banco porque comprou material para poder construir sua casa? E aí? O que acontece agora? Como que vai ficar essas pessoas? Só vai... Cadê o cadastro dessas pessoas também que nem chegou a... morava em uma casinha de madeira quando teve a oportunidade de construir sua casa de alvenaria, não conseguiu nem mudar para ela porque ela foi destruída. Eu ouvi um relato falando assim, poxa, a gente olha... Esqueci o nome daquele condomínio de alto luxo que tem lá para cima. Sei lá. A pessoa olha assim e fala assim, poxa, a gente está construindo aqui nossa casinha de madeira, mas eles podiam ter um pouquinho de paciência porque nossa vontade não era de morar numa casa de madeira, não, nossa vontade era morar de uma casa igual aquelas que estão ali. A gente pode começar com uma casinha simples de madeira, mas a gente não tem intenção de morar numa casa de madeira para o resto das nossas vidas, não? A gente quer moradia com dignidade, as pessoas só tratam a gente com preconceito, com racismo. As pessoas olham a humildade e veem a humildade com racismo, não veem a humildade como algo humano, não veem a humildade como algo totalmente... Eu não sei nem dizer um conceito de quatro em quatro anos, acho que não, Luciana, ainda é pior do que isso. As pessoas não veem a humildade de quatro em quatro anos, não, as pessoas nem sequer enxergam a humildade. Acho que esse está o defeito. As pessoas veem a humildade só com racismo, elas olham as pessoas humildes e só enxergam o racismo, não enxergam mais nada a não ser o racismo, elas não conseguem ver além, elas não conseguem ver a alma, elas não conseguem ver o ente da pessoa, não. Então, os caminhamentos, acho que já foi bem claro e específico aqui pelo Mauro. Então, hoje eu quero que as pessoas aqui saiam pelo menos com uma esperança ou então com algo claro, porque o que a gente quer é clareza, a gente não quer nada obscuro, a gente quer clareza, a gente quer sair... Eu quero sair daqui e ouvir da boca do seu Vanderlei, ouvir da boca da Luciana, ouvir da boca da Jussara, que eles entenderam o que foi dito aqui e não sair daqui sem falar... Gente, e aí, o que vocês acharam? Não? Eu quero depois perguntar para cada um que está aqui e perguntar... E aí, gente, o que vocês acharam? O que vocês entenderam hoje na Assembleia? O que vocês acharam dessa Assembleia que teve hoje? O que vocês acham que vai ser bom para a gente? Eu quero a clareza, só isso. Obrigada. Nós vamos ouvir a última convidada dessa audiência. Ela está representando aqui a diretora... Ela é diretora, aliás, de mediação, Maria Eunice Natalino, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Eu vou... Maria Eunice, pode usar esse microfone? Lembrando que as pessoas podem se inscrever na hora do debate, está bom? Bom dia a todas e todos. Agradecer pelo convite, deputadas, e integrantes aqui da mesa presentes. Eu vi com atenção aqui a manifestação de todos vocês. E você objetiva, você procurar ser o mais objetiva possível. representando aqui a mesa de diálogo e negociação, a estrutura de mediação de conflitos que está sendo construída nesse governo, eu quero começar falando do processo de transição da mesa de diálogo. A reforma administrativa foi assinada no final, no mês passado, foi concretizada. agora nós estamos em um processo realmente de finalização, de reestruturação da mesa de diálogo, que tinha uma estrutura, uma composição, e, a partir de agora, ela está sendo... vai procurar, vai se procurar manter tudo que o decreto 203, desde 2015, que é o decreto de criação da mesa de diálogo e que está vigente. Vamos procurar respeitar, não poderia ser de outra forma, as atribuições conferidas pelo decreto à mesa de diálogo. Então, nós estamos nessa etapa agora. Dado o processo de transição, nós tivemos numa audiência pública também, eu tenho tranquilidade de falar isso aqui para vocês, porque a nossa secretária, Elisabeth Chucá, que é a secretária da CEDESI, se comprometeu numa audiência pública que, ainda em julho, agora, era mês 6, agora mês 7, a mesa de diálogo já vai voltar a atuar. Então, a gente está lá trabalhando a todo vapor para que isso realmente aconteça. Nós estamos acompanhando esse problema, a situação do bairro Olhos d'Água, já tem algum tempo, nós já participamos de algumas outras ações, de alguns outros encaminhamentos, de audiência pública na Câmara, já fizemos visitas também. E, a todo momento, em todos os momentos que eu tive a oportunidade de participar, representando a secretaria e representando a mesa de diálogo e a mediação de conflitos, eu chamei a atenção de todos os participantes para a necessidade de a gente respeitar esse espaço de diálogo que foi aberto, que é a mesa de diálogo e negociação através do decreto 203, para que não houvesse nenhuma possibilidade de invalidar o processo. e, nesse caso, como já foi dito aqui, eu vou só reforçar, realmente não foram cumpridas as etapas, porque o decreto manda, o decreto tem, ele dá à mesa a possibilidade de agir anteriormente, sendo acionada, mesmo antes de uma decisão judicial, e, mesmo após a decisão judicial, acho que é o artigo 4º, se não me engano, ele determina que a polícia militar informe a mesa de diálogo, o juiz também pode fazer isso, ele tem feito isso, inclusive, muitas vezes, de... Agora, em julho, eu esqueci a data que agora nós recebemos uma... uma convocação do desembargador para tratar de um caso, de uma audiência pública, para tratar de um caso no interior de Minas também, e ele está para dar uma decisão, ele enviou o caso para ser discutido na mesa de diálogo antes que ele dê essa decisão. Então, assim, esse reconhecimento da sociedade que foi colocado aqui também é muito importante. E as conquistas e os ganhos que nós tivemos com a atuação da mesa de diálogo evidenciam isso, mais que evitar um conflito, mais um conflito do ponto de vista da violência, mais que evitar do ponto de vista de injustiças sociais... Aliás, a gente trata, a gente vai tratar, a justiça já está posta aí, mais que isso, a mesa de diálogo abriu uma possibilidade de se encontrar a solução. Eu posso dar exemplo aqui de alguns casos, mas acho que vocês já devem saber, vocês estão no meio e já devem saber desses exemplos que nós temos aqui, tanto na capital como no interior. Então, pelo que eu ouvi aqui das falas, é importante demais a participação das duas partes, não dos interessados, que é o que a gente vê muito aqui nesse caso. Os interessados estão sendo mais protagonistas do que as duas partes. Para uma negociação, e eu já notei que, como sendo interessante, a ISPU já manifestou o interesse de doação do terreno para a prefeitura. Eu não sei como a Alessandra já manifestou aqui, que não sabe como isso pode ser feito, mas isso já é um indicativo, o primeiro indicativo básico para a abertura de um diálogo. As duas partes têm interesse em negociar. Então, o que eu posso fazer aqui é isso, trazer aqui a fala da secretária de que, agora em julho, a gente vai voltar com as atividades da mesa de diálogo. Já recebi aqui das lideranças o pedido de que esse caso seja levado, seja discutido na mesa. Pelo que estou vendo, também vai sair formalizado aqui dessa audiência um pedido para discussão e que é o que eu vou fazer também, reforçar, junto com a nossa coordenação, a discussão desse caso. Para isso, é essencial também a prorrogação do prazo. Nesse caso, o doutor Helder, com certeza, já vai estar atuando, que são os pontos legais dessa demanda. E, no mais, me colocar à disposição, dizendo, reforçando o que já estou levando e, assim que possível, darei o retorno para vocês. Obrigada. Obrigada, Maria Eunice. E, de fato, a secretária esteve aqui na audiência e na sabatina com os secretários. Elas fez o compromisso de reinstalar a mesa de diálogos e mediação de conflitos para agora, em julho. Então, a gente também está aguardando a confirmação dessa data, porque, além desse, tem uma série de outros conflitos. Como disse bem, nós estamos lá no Norte de Minas com um assentamento com 19 anos. As famílias investiram nos últimos 19 anos na área da produção e agora sai uma ação de despejo. Então, nós estamos com muitos casos que precisam, de fato, reabrir as negociações para evitar as injustiças também pelo Estado. Nós vamos para a fase de debate. Tem três pessoas inscritas e a gente pode usar aquele microfone. Se não tiver o microfone, tem um sem fio aqui. Nós vamos ouvir, então, a Luciana de Fasch. Mas é importante, gente, que a pessoa... Oi? Vanderlei. Vanderlei é o convidado. Luciana não está escrevendo mais ou depois? Ok. O Vanderlei só podia se identificar melhor, falar o nome complexo, que você dá a ocupação. Meu nome é Vanderlei. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado por ter me convidado para participar dessa audiência pública que acolhe muito tempo se falando nela. Meu nome é Vanderlei Mariano da Silva. Moro na beira da linha há 37 anos. Há 37 anos. Vendo todos os órgãos competentes falando a respeito de tudo o que foi feito. Mas nós devemos falar e nem uma solução tomamos para organizar o lugar adequado de... foi esse povo que foi retirado da beira da linha. ali se fala em cercadinho muito bem. Existe uma possibilidade. Fala no cercadinho? Fala. mas nós que estamos ali todos os dias morando e utilizando daquela área quando o povo estava ali tinha diversos segurança. Tanto faz da ITO tanto faz do cercadinho e hoje nós que temos o material dentro daquela área que foi desativada para o todos e para todos. Ali se encontra uma situação inexplicável. Porque o cercadinho ele virou depósito de materiais que se tiram dentro da vila e põem dentro do cercadinho. Nós temos fotos que provamos isto. Por que que o cercadinho quando o povo estava lá ele se defendeu com segurança? ele se defendeu com palavras bonitas para se agredir o povo. Porque agora eles cortam a cerca do cercadinho fecham a cerca do cercadinho e botam nossos materiais que estamos lá que nós não podemos usar lá mas o cercadinho virou algo de depósito ilícito. Ele virou depósito. Pegaram os materiais de um pobre que comprou para fazer sua casinha humilde e pôr lá dentro do cercadinho que deu segurança que estava lá quando nós estávamos fazendo nossas casinhas e hoje não tem mais e virou depósito de bandido. Que dê? Aonde nós estamos vamos parar? Nós somos pobres humildes nós não temos financeiramente nada nós estamos querendo uma casa digna para morar nós temos lugar para nós queremos sim porque quando a SPO foi derrubar as nossas casinhas junto à polícia porque que o secretário de obra da prefeitura estava lá pedindo também para retirada para fechada de uma via que é pública que é união a união dentro do congresso brasileiro somos nós que somos a união nós que somamos a união fecharam um direito das pessoas a ir e vir que se tornou uma via pública porque interesse onde tem muitos interesses aonde nós pedimos encarecidamente que abre a nossa via para nós estamos passando com as nossas crianças nós precisamos disso porque o secretário de obra da prefeitura ele foi convidado para SPO para estar lá e hoje nenhuma solução para tirar as manilhas não pode ter porque ah sou fulano não sei o que ah sou fulano não sei o que quando fala que está invadindo o cercadinho não estamos invadindo o cercadinho e isto é interesse financeiro para juntar junto aos empresários que está naquele mercado que é um grande empreendimento para afastar a sociedade que se chama aglomerado que qual nenhum desses senhores que está fazendo isto tem capacidade e tem o poder de entrar dentro a não ser com a polícia militar ou então a polícia federal nenhum entra para ver o sofrimento para ver o descaso e para ver o pouco caso que as pessoas tem lá agora eu pergunto qual é um desses empresários ou desses ministrados que entra dentro de uma vila que se chama aglomerado você não fala favela fala um aglomerado de dois em dois anos de quatro em quatro anos se entram lá dentro e quando entra mesmo assim é desfazendo-as dos menores que estão lá dentro dos pequenos dos que precisam de um lugar digno para morar ninguém está ali para pegar uma casa para negociar não está fazendo aquilo porque precisa de morar sente na pele e o que o povo sente lá fora fique no lugar do povo o que o povo passa lá fora pobre preto e puta são os discriminados do nosso país são uma discriminação dos nossos países nós somos cercados por milícias em todo o país por milícias e somos massacrados que nem um tapete quando você se limpa o pé para entrar para dedicar para não sujar o seu chão é isso que acontece hoje com a classe social pobre porque no país nós viemos de um lugar pobre nós viemos de um lugar que nem comemos direito hoje se tem os milícias para pisar maltratar querer longe a sociedade porque sem a sociedade nada se anda nesse país nada nada se encaminha nesse país agora vem o seu fulano o seu bertando se dando o direito de luxo e querendo ah nós não queremos aglomerado ao redor do nosso prendimento que é de dois bilhões de reais nós não queremos fabela como é que a pessoa sente sendo maltratado desse jeito é uma discriminação racial aos seres humanos porque somos humanos nós não somos bichos não somos cachorros e ali nós estamos tratados como cachorro como bicho selvagem cercado agredido ainda fechado ainda fechado ainda estamos fechados como se fosse um prisioneiro que roubou alguma coisa pôs lá três placas quatro placas aqueles mundaréu de maneira no meio da rua onde o cidadão não tem direito de passar e quando compra o material pôs lá dentro para construir vem o pessoal e usa o próprio cercadinho para levar o material que você compra e o povo do cercadinho o que que faz então faz calma aí que não sei o que que não sei o que encher um pote d'água e joga fora e não é assim que se trata um ser humano não não é assim que se trata um ser humano ser humano é tratado igualzinho a qualquer um eu vim do lugar vou desclarar minha terra vim de lá eu não vim para aqui para pegar uma casa e vender não eu fiz uma casa aqui para me morar a qual eu não tive o prazer de morar porque apareceu os seus grandes milícias e derrubaram semig copasa empresário tudo que foi lá eu tive o prazer de morar nela não eu tive o prazer de morar nela por que fui fechando cercando e até ameaçando por grandes empresários e hoje nós fazemos o que nada queria pedir o senhor que é da copasa o senhor da semig nós estamos precisando de uma vila que está consolidada há muito tempo há mais de 30 anos nós estamos precisando que vocês avaleiam e de dar nós o direito de ter um endereço digno para nós não ficar usando a coisa que não é devida nós estamos pedindo que põe uma água para nós com o endereço digno põe uma luz para nós com o endereço digno é isso que nós precisamos e precisamos senhores com essas poucas palavras que vocês por favor retirem e pedem para tirar aquelas manilhas de lá porque se não tirar a população vai quebrar elas e vai jogar no meio da rua vamos estamos encerrando muito obrigado e eu agradeço muito a vocês muito obrigada Vanderlei nós temos mais dois três convidados mas a gente queria passar para uma fase dessa nossa audiência só para aprovar os requerimentos de urgências e a gente precisa de coro o deputado Vigílio Guimarães está conosco e aí a gente queria aproveitar o coro para aprovar e se o deputado Vigílio pudesse também permanecer porque nós temos os requerimentos dessa audiência que vocês deram as sugestões e a gente também aproveita para aprová-los para dar os devidos encaminhamentos sobre a mesa o requerimento que foi do processo da Assembleia fiscaliza que é o que está com o deputado Vigílio só dá uma lida eu passo então para a leitura e colocar em aprovação para o deputado Vigílio Guimarães desculpa deputada Beatriz para a leitura porque é um requerimento de minha autoria que é fruto do processo da Assembleia fiscalize os prazos tão urgentes deputada que subscreve requer nos termos o regimento interno que seja encaminhado ao secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre o montante de orçamento gasto com a criação de novas vagas no sistema prisional e o cumprimento da Lei 22.864 de 8 de janeiro de 2018 que impõe ao Poder Executivo utilizar no mínimo 20% dos recursos orçamentários destinados à criação de novas vagas no sistema prisional para ampliação ou construção de novas unidades prisionais administradas por entidades civis por oportuno informamos que esse requerimento é decorrente da terceira reunião extraordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas realizada em 17 de junho de 2019 em votação requerimento os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado vou fazer a leitura dos requerimentos que são eu vou fazer a leitura dos requerimentos relativos ao nosso debate de hoje de modo que nós já consigamos aprová-lo considerando o tempo que nós não temos e que portanto a gente precisa da celeridade a partir de toda a construção e a discussão trazida aqui a essa audiência as deputadas e todos os requerimentos serão assinados pelas deputadas Beatriz Serqueira e Leninha as deputadas que subscrevem requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social CEDESI pediu de providências para o agendamento da mesa de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais e a mediação de conflitos fundiários no Estado com vista a buscar soluções para a ocupação de Vila Nova Beira Linha e Morro do Calango que ocupam a área desativada da extinta rede ferroviária federal localizada nos bairros Pilar e Olhos d'Água tendo em vista que no processo de reintegração de posse em curso sem cumprimento das condicionantes legais aos seus moradores sofrem violações de direitos nós vamos apresentar um a um assumindo aqui a presidência cumprimentando as nossas queridas deputadas e também os nossos convidados o requerimento lido coloque em votação os requerimentos que acabou de ser lido os senhores deputados deputados presentes que o aprovo permaneça como estão aprovado o requerimento passa a palavra para a leitura da deputada requerimento para a realização de reunião da comissão de direitos humanos ministério público federal com o juiz da ação que nós debatemos nessa audiência sobre a reintegração de posse de modo que possamos solicitar a dilação do prazo para a reintegração em discussão com quem queira discutir em votação os senhores deputados e deputados que concordam permaneça em seus lugares aprovado o requerimento requerimento para que seja solicitada para que sejam encaminhadas providências no sentido da retirada das manilhas que hoje estão no território das ocupações citadas aqui nessa audiência pública requerimento das deputadas Beatriz Serqueira e Leninha em discussão o requerimento agora apresentado ouvindo quem queira se manifestar em votação senhores deputados e deputadas que o aprovo permaneça em seus lugares aprovado o requerimento requerimento para providências no sentido da regularização de parte da ocupação da beira linha que não foi atingida pelo atual pedido de reintegração de posse requerimento assinado pela deputada Beatriz Serqueira e deputada Leninha em discussão o requerimento não havendo quem queira se manifestar em votação senhores deputados e deputadas que o aprovo permaneça em seus lugares aprovado o requerimento pedido de providências para a execução de uma política de urbanização de parte da ocupação que não foi atingida pelo atual pedido de reintegração requerimento assinado pela deputada Beatriz Serqueira e deputada Leninha em discussão o requerimento lido não havendo quem queira se manifestar em votação senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneça em seus lugares aprovado o requerimento requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira e da deputada Leninha pedido de providências para que a CNMIG possa providenciar a iluminação do túnel localizado na ocupação em discussão o requerimento ora lido não havendo quem queira se manifestar em votação senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneça em seus lugares aprovado requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira e Leninha pedindo providências para solicitar que a prefeitura municipal de Belo Horizonte se manifeste para receber da SPU o terreno para a construção de conjuntos habitacionais na região discutida durante essa audiência em discussão o requerimento lido não havendo quem queira se manifestar em votação senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneça em seus lugares aprovado o requerimento requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira e Leninha para a realização de uma visita técnica da comissão de direitos humanos as ocupações citadas durante essa audiência pública em discussão o requerimento lido não havendo quem queira se manifestar em votação senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneça em seus lugares aprovado o requerimento devolvo a presidência a deputada Leninha agradecimento especial ao deputado Virgílio Guimarães que possibilitou que todos os requerimentos oriundos dessa audiência fossem aprovados nós vamos dar continuidade pedindo que se as pessoas ainda se sentem se sentirem contempladas com os encaminhamentos nós vamos convidar a Luciana de Fátima depois da Luciana tem a Lília Daniele que é do MTD e também tem o Mauro Aniceto Luciana, por favor só um segundo porque hoje nós estamos na comissão de fiscalização financeira de lei orçamento nós temos um projeto de lei orçamentária que fazendo os ajustes no orçamento anual e para votarmos ainda hoje já tivemos uma reunião que está suspensa enquanto desenvolve os ajustes e as negociações das quais estou participando queria que vocês recebessem minha presença aqui como uma solidariedade e um apoio a esse movimento a minha permanência aqui vale mais do que a minha ausência que será aqui na sequência porque eu deixei os meus trabalhos lá para que viabilizasse a aprovação desses requerimentos tão importantes para as demandas colocadas pelo movimento parabéns para você para as deputadas também contem comigo e com licença com a palavra a Luciana bom dia a todos eu gostaria de pedir Copasa e Semig para olhar para a gente que passa constrangimento imposto de saúde né gente escola mas tem que ter conta de água ou luz para cadastrar e depois temos que e também a gente gostaria de porque fala ah um sinalizou o outro sinalizou e a gente nada a gente vive sem resposta a gente precisa de uma resposta porque ninguém todo mundo sinaliza mas ninguém faz nada e a gente fica vem uma vem outra e oh nada a gente precisa de uma resposta só isso e o Vanderlei pediu quase tudo próximo obrigada Luciana a próxima a próxima inscrição é da Lilian Daniela dos Anjos ela da Ocupação Pátria Livre do MTD bom dia gente eu faço parte do MTD que é o movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos e a gente organiza uma ocupação aqui em Belo Horizonte também que é a Ocupação Pátria Livre que é na Pedreira Prado Lopes e a gente veio hoje no sentido também de se solidarizar com os companheiros das outras ocupações nós também estamos num processo judicial lá de discussão em função é um terreno privado e o proprietário também está com esse processo judicial que nós estamos enfrentando lá mas a gente lê também entende que esse momento que a gente está é um momento que a gente tem que se solidarizar também com as lutas urbanas e com aquelas pessoas que não acharam a ocupação ou que não optaram por moradias em ocupação como a primeira opção de suas vidas se a gente se dispôs a fazer a luta na ocupação é porque o aluguel já pesou é porque as outras condições de precarização da vida não nos permitiram outros caminhos e a gente não pode permitir que a ocupação e que a moradia que é um direito seja tratado como caso de polícia que é o que me parece que aconteceu nessa última ação que violou tantos direitos com a derrubada das casas e com a ação tão truculenta da polícia enfim e a gente sabe também que os processos que ocorreram mais recentemente eles só ocorreram dessa maneira em função também dos interesses empresariais e do processo de especulação imobiliária que é visível e que e que ajuda a acelerar decisões judiciais em favor daqueles que detêm o capital em favor daqueles que têm as suas condições mais organizadas na sociedade e a gente quer fazer coro também com a ocupação pedindo uma volta imediata de retomada dos trabalhos da mesa de diálogo acho que a gente já tem esse compromisso de voltar mas é visível como nesses últimos meses de não funcionamento da mesa a resolução dos conflitos foi mais truculenta a resolução dos conflitos foi infringindo todos os direitos possíveis e o lugar de negociação virou o batalhão da polícia militar então assim a gente não pode mesmo permitir que a gente que falte o Estado nesse exercício de mediar os interesses de quem tem tanto recurso e os interesses de quem está lutando por uma dignidade mínima de moradia e dizer e reafirmar que a moradia é um direito e a ocupação é uma luta legítima para a gente alcançar esse direito e se as ocupações acontecem é porque nas outras esferas da sociedade o direito constitucional não tem sido garantido então a gente quer deixar a nossa solidariedade dizer que no contexto das lutas de Belo Horizonte é muito fundamental que as ocupações urbanas estejam unidas e solidárias às causas de tantas outras ocupações e que nós lá na Pedreira Prado Lopes também estamos tocando a nossa luta enfrentamos também a especulação imobiliária os empresários as pessoas que não utilizam o espaço e quando a gente vai fazer a ocupação para garantir moradia chega ao processo pelos interesses dos empresários então dizer que nós somos solidários e que a gente consiga juntos e cada vez mais tocar esse processo vitorioso que ele seja benéfico para as famílias e que a gente consiga que os direitos sejam respeitados e garantidos Obrigada Lília nós vamos ouvir o último debatedor que esteve também na mesa o Mauro Aniceto que também é da integrante da ocupação Vila Nova a gente já está indo já para finalizar a audiência nós já aprovamos os requerimentos depois a gente retoma para as considerações finais Obrigado mais uma vez ter essa oportunidade agradecer a Conterrânea aqui ela está no movimento de luta numa periferia onde eu nasci fui criado que é a Pedreira Padulopes então por que eu pedi a palavra novamente? então eu gostaria de fazer algumas perguntas e essa pergunta ela vai para o presidente do parque outra para o Etevaldo e para a Copasa não tem pergunta tem encaminhamento para os parceiros que a gente foi conseguindo acumular nessa luta que é o mandato do Pedro aqui a Michelle representando as gabinetonas também que é tentar a gente levar esse diálogo para a prefeitura aproveitar ali a fala da Alexandra ela deixou claro que não é um problema só do município apesar de partir do problema iniciar no município então a gente pedi a esses órgãos que trabalhem um pouco mais empenhados nesse sentido de a gente abrir esse diálogo lá com o senhor prefeito para o representante do parque eu me lembro que quando eu estava fazendo as minhas atividades como a Coman falou lá ocupando o espaço da Vila Nova por várias vezes fiscais do parque tiveram lá e sempre agiram contra nós usei essa fala essa fala foi utilizada por um político aí eu empoderei dela que é assim contra nós vocês foram tigrão tigrão lobão em cima da carne agora quantos empresários vocês foram alebre eu prefiro acreditar que vocês foram usados do que falar que vocês agiram de acordo com o que eles queriam eu prefiro acreditar que vocês foram usados por uma questão de humanidade então assim a situação por exemplo quando você fala que a área do cercadinho é uma área de proteção ambiental coisa que tal se a gente for levar a coisa sério sério como tem que ser sério quando eu falo sério é sério para sanar o problema se a situação é preservação lá no cercadinho não pode ter captação de água não aquela água não pode ser utilizada para poder abastecer Belvedere não se eu consumo a água tratada eles também tem que consumir a água tratada agora captar a água para lá para atender a necessidade talvez se a gente for fazer um cálculo matemático de 3% a 5% da população de Belo Horizonte é ridículo se é para preservação ambiental aquela água tem que parar de ser captada e de fato ela brotar na terra e ali a gente ter uma preservação ambiental às vezes até aberta ao público não fechada como é a outra situação se é uma área de preservação ambiental a gente colocou essa situação lá na Câmara vocês não apresentaram isso aqui que é o que aquela empresa PHV está fazendo lá dentro o outro nós conversamos ali um pouquinho e é a questão daquele empreendimento o impacto ambiental que aquele empreendimento está trazendo ali é absurdo não tem nem comparação com as moradias porque a gente tem aqui um representante da Copasa que se ele virar para mim e falar se lá tivesse o máximo 50 águas eu garanto que nenhum resíduo dela ia para dentro do parque eu tenho garantia que ele me daria essa garantia aqui agora eu não entendo porque lá o mesmo empreendimento por exemplo ele faz captação da água lá tem uma bomba dele lá onde que ele tem essa licença para isso a Leroy Merlin também tem onde que eles tiraram a licença para poder fazer essa captação d'água aí eu pergunto a Copasa que é responsável por fazer a captação d'água nessa região do estado de Minas Gerais quem que deu essa autorização para eles tirarem a água do solo e utilizarem da forma que eles querem principalmente de uma área destinada à preservação então eu se falar assim se você trazer o mapa e colocar lá que nós causamos danos eu me comprometo olhando o seu olho falo com você se você me provar que o que eu fiz lá eu fiz algum dano ali eu não tenho condição financeira de pagar não mas eu tenho força de trabalho eu trabalho voluntário e pago mas você vai ter que agir como um tchutchucão com os empresários lá eu pago se você trazer e mostrar que eu de fato causei um dano ambiental ali eu não tenho dinheiro para pagar não mas eu vou lá me comprometo a fazer serviços comunitários dou aula de graça não tem problema mas eu pago agora o meu amigo Etervaldo Etervaldo nós temos conversado bastante isso é bom só que vamos lá a vida a gente conversou isso ontem a vida é muito mais do que um fio de alta tensão que passa sobre minha cabeça porque se a gente falar sobre o si que é um indicativo de um sujeito determinado eu posso estar andando ali um fio rebentar e cair na minha cabeça e pronto né agora se você usa essa premissa para ser tchutchucão né sei lá o tigrão para tirar os humildes e na hora dos empresários você ah eu 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 mutei eu mutei poxa você não está preocupado com a vida porque lá naquele empreendimento esses empresários que estão construindo quando ele estiver pronto não vão ser eles que vão ficar lá não vai ser trabalhador e se o seu fio rebentar vai ser pessoa humilde do mesmo jeito que vai ser né afetada atingida então não tem cabimento né não quero atacar a sua pessoa não quero atacar a empresa né mas aí é uma questão aquilo que a gente conversou de zoonomia a gente tem que ir lá resolver esse problema porque uma vez que os empresários né que deram a carta o jogo foi deles nós jogamos o jogo deles nós jogamos o jogo deles o tempo todo verdade é essa nós jogamos o jogo do interesse né econômico a todo momento então eu coloco essas duas questões para os senhores né eu sei que vocês são pessoas comprometidas sérias tem compromisso com a verdade né são ética então a gente espera através né desses anos seus de carreira a prestação de serviço público se é para fazer correto vamos fazer correto não vamos fazer meia boca não meia boca fica esse negócio assim poxa é preconceito e se a gente fala sobre preconceito quem pratica o preconceito fala que é mimimi de quem está reclamando mas não é mimimi né não é mimimi não é mimimi então assim não sou contra empreendimento nenhum eu acho que a gente tem que que avançar mas é o que eu falei sentado ali se a gente cria um plano diretor esse plano diretor tem que ser seguido então vamos parar de ficar fazendo plano diretor e vão doidão aí da cabeça fazer qualquer coisa porque para que que a gente cria uma legislação para seguir ela aí criou beleza tá lá e o que que a gente faz vira as costas vai para o outro lado não né então se a gente tem se tem tem que ser cumprido se é para atingir os menos favorecidos tem que ser do mesmo jeito do outro lado eu compro os seus discursos sem problema nenhum tá mas com compromisso olhar para o nosso lado falar não eu me preocupo com a vida pô eu também me preocupo com a vida todo mundo aqui em sã consciência preocupa com a vida quem que que é doido não preocupar com a vida a vida é o único bem valioso que nós temos felizmente tem pessoas bitolada alienada que não enxerga que a vida é o bem mais precioso que um ser humano tem né então eu me preocupo com a vida mas o que a a companheira como ela falou não basta só preocupar com a vida não basta só preocupar com a moradia a gente tem que preocupar com a dignidade humana tanto que a vida é uma só se eu não lutar pelos meus direitos não lutar pelo meu direito uma moradia digna se eu não não correr atrás né de uma educação né subir né tentar estudar um pouco mais eu só tenho uma vida quanto que eu vou fazer isso lá do lado de Deus lá eu já tô no paraíso eterno agora aqui a gente só vive uma vez então cada pessoa que tá aqui ó ela tá tentando ter uma dignidade na vida que valorize essa vida que ela tem então se a gente tá falando de proteção à vida vamos estudar melhor essa matéria vamos estudar melhor essa matéria obrigada Marcos nós estamos aqui porque a gente ainda tem mais duas audiências daqui a pouco a Beatriz tanto quanto a Beatriz quanto eu então por isso que a gente fica aqui também querendo também os retornos né mas eu preciso também de fato sair eu tenho umas 13h30 eu passo a presidência pra Beatriz né pra dar fazer as considerações finais e retornar pros convidados pra ver se alguém tem alguma questão de responder né as perguntas que foram também direcionadas a cada uma e cada uma então eu agradeço mais uma vez a presença de todos e todas eu passo a presidência dessa audiência para a deputada Beatriz Serqueira tá da Leninha mais uma vez nosso agradecimento por rapidamente ter agendado a nossa audiência pública agora com um pouco mais de calma gente quero explicar a importância de nós termos interrompido a escuta para votar os requerimentos quando a gente vem numa audiência pública com problemas da vida concreta nós queremos que esses problemas tenham respostas né a audiência não pode ser um evento que você vem fale vai embora e o que que aconteceu o que que resolveu ou o que que encaminhou né então nós temos buscado é a cada audiência pública realizada é dar encaminhamentos do que compete à Assembleia Legislativa atuar então por isso que no momento que nós tínhamos o número de deputados para fazer alguma votação nós buscamos que votar para que saiamos dessa audiência pública com tudo votado então todas as questões que foram trazidas aqui à mesa pelos moradores pela moradora foram encaminhados e já estão aprovados principalmente considerando os 29 dias né o prazo do dia 30 de julho nos impõe acelerar dinâmicas que em outras condições poderiam ficar aí com mais tempo mas como a gente tem um prazo que nos impõe né alguma ações imediatas por isso nós aprovamos todos os requerimentos como foi feito então nós vamos agendar a reunião com o juiz na perspectiva de trazer essa escuta do poder legislativo vamos já um encaminhamento para que a mesa de diálogo promova o diálogo acho que a Lilian trouxe um histórico importante né essa reorganização que o governo Zema está fazendo que está demorando seis meses até agora ela traz prejuízos concretos né porque a mediação está saindo do lugar que deveria estar e indo para um lugar que não é a mediação né mas que tem que ser convidado a fazer parte desse processo então é importante que nós pressionemos para que a mesa de diálogo volte a atuar com a sua função e faça a mediação como a que foi solicitada é aqui e questões que discutem a a vida prática né nós estamos com uma parte com reintegração nós vamos esperar que a outra parte tenha reintegração para que a gente converse de novo então várias ações aqui aprovadas pedem no sentido de que haja políticas que resolvam é isso a questão das manilhas eu estou achando surreal né se é isso ninguém desmentiu é isso mesmo a manilha foi doada pela empresa né e hoje ela se coloca numa dinâmica inclusive de dificultar ou impossibilitar que as pessoas andem né é muito 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 estranho isso né do financiamento privado para uma ação do Estado acho que essa é a síntese né pelo que eu compreendi aqui então tratores também os tratores também são das empresas então eu imagino que não tenha nenhum interesse naquela área só o público né só o do Estado através da dinâmica de reintegração não tem mais interesse né as empresas estariam doando porque elas lucram muito então se elas lucram muito o que que custa ajudar com um tratorzinho né ou com uma manilha né seria cômico se não fosse trágico né a desfaçatez ou a ausência de pudor em financiar ações de reintegração de posse porque é isso que eu entendi se né se nada empresas presentes realmente é preciso que a gente tenha um acompanhamento por isso a importância da aprovação da visita da comissão né então nós temos um instrumento importante que é a comissão de direitos humanos assembleia legislativa para que ela possa atuar então eu queria explicar um pouco a dinâmica que às vezes né como nós interrompemos um momento de escuta mas era necessário passar a outra fase regimentalmente para que nós pudéssemos sair daqui com toda a escuta que já havia sido promovida aqui na mesa nós pudéssemos sair com encaminhamentos do ponto de vista da assembleia legislativa todos devidamente aprovados assim que nós tivermos tudo a gente vai encaminhar cada requerimento desse para as lideranças de vocês para que vocês também possam acompanhar né mais uma força que se soma nessa luta pelo direito à moradia nós vamos agora às considerações finais daqueles que querem fazer considerações eu só pediria que nós pudéssemos até a um tempo né máximo aí de até cinco minutos para respostas ou considerações eu vou seguir a dinâmica aqui de ordem da mesa conversando por você Pedro aqueles que quiserem fazer considerações finais então a gente começa com o Pedro agradecendo Pedro a sua presença essa interação né da Câmara Municipal de Belo Horizonte com a Assembleia Legislativa nas justas lutas aqui da nossa capital obrigado deputada é só considerações finais rápidas que a Comissão de Direitos Humanos deputado da Câmara Municipal se possível puder ser convidada para essas agendas que foram aprovadas aí pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia acho que a Câmara passaria gostaria muito de participar dessas dessas agendas tanto a visita técnica se viável também a conversa com o juiz e outras questões que foram deliberadas é a questão da maneira deputado nós fizemos dois pedidos oficiais na audiência pública inclusive o secretário de fiscalização estava na audiência e ficou de retirar as maneiras e nada foi feito até hoje então realmente é uma questão é surreal do que tem acontecido com aquelas manilhas e espero que as representantes da prefeitura possam reforçar esse pedido porque é inadmissível essa questão por fim reafirmar as nossas lutas e a nossa disposição enquanto nossa comissão de direitos humanos aqui eu falo também pela Gabineta do ano vereador Belo que está nessa luta e dizer que que nós o nosso mandato reconhece as lideranças da 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 ocupação e é com ela que a gente dialoga também além de todos os moradores moradores então muito obrigado gente pode contar com a gente bom de nossa parte deputada agradecer a oportunidade de estar aqui para discutir um assunto tão relevante tão importante né e que seja levado a sério como a senhora como a senhora trouxe aqui né como precisa ser levado a sério e a CEMIG ela não vai se furtar aquilo que for de sua responsabilidade para que a gente possa em conjunto né em conjunto com essa casa que é muito importante nesse processo juntamente com outras instituições aqui presentes né como eu disse a CEMIG já tem algumas ações já sendo conduzidas com a prefeitura de Belo Horizonte então que a gente dê continuidade de que a gente busque soluções né soluções objetivas né especificamente sobre as demandas que foram colocadas aqui da senhora Luciana né a respeito da conta de levar uma conta lá no posto de saúde então a CEMIG eu estou também responsável por um projeto lá na CEMIG de regularizar milhares de ligações aqui na região no estado mas mais especificamente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte a gente vai fazer isso a gente tem um compromisso e um acompanhamento muito próximo da diretoria nos cobrando essas soluções então assim a gente tem um objetivo de até junho de 2020 regularizar em torno de 120 mil ligações não eu não tenho aqui ainda mapeado Luciana mas acredito que sim acredito que sim eu vou te responder eu vou te responder de forma bem objetiva mas são 120 mil regularizações que serão feitas aqui no estado nas 774 cidades que são atendidas pela CEMIG o pedido também do Mauro em relação a eletrificação aliás a iluminação do túnel na realidade é importante a gente deixar claro a responsabilidade da iluminação pública ela é da prefeitura desde 2015 isso foi definido pela ANEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica não é uma definição das distribuidoras então a agência ela estabeleceu que a partir de 2015 é responsabilidade da prefeitura mas ainda assim nós já conversamos com o Eduardo nós vamos levar também essa reivindicação lá para a prefeitura para a gente ver se a gente encontra uma solução para essa iluminação pública e a questão da segurança Mauro assim como eu disse para você naquele dia que a gente esteve lá e conversamos no local na sequência eu estive também conversando com o empreendedor e o mesmo que eu disse para vocês eu falei com eles e até assim fui até talvez até mais radical porque eu falei com o senhor lá com quem eu conversei eu falei o seguinte a CEMEG vai negociar vai dialogar aquilo que foi de sua responsabilidade mas uma coisa ela é radical que é em relação à segurança então isso aí a gente não pode abrir mão a gente sabe que existe um risco e tudo que a empresa puder fazer para preservar a vida das pessoas isso vai ser feito mas eu não quero que estávamos lá e tem que ver essa área então vamos nossa ocupação e vamos conversar com eles eles foram lá e nós vamos lá deixa eu te dizer uma coisa ao falar fora do microfone sequer não tem sequer o registro então eu observei me permita que tanto existe uma tensão tanto em relação a CEMEG quanto em relação a Copasa as falas dos moradores as pautas trazidas de fato existe aqui trazida à mesa a disposição ao diálogo mas as respostas a essas demandas concretas tanto CEMEG quanto Copasa não trouxeram eu assumo o compromisso de nós continuarmos esse processo de diálogo de mediação nosso mandato já está fazendo isso para chegar a termo que seja adequado para os moradores porque essas questões são essenciais na vida das pessoas tanto aquilo que a Copasa presta de serviço assim como que a CEMEG presta de serviço você ter a passagem das pessoas que foi o caso que nós aprovamos do túnel que não tenha uma iluminação você acarreta problemas que são além do direito à iluminação pública você acarreta problemas que se relacionam à segurança que se relacionam à dificuldade de locomoção das pessoas a questão das crianças que residem em um local enfim eu acho que eu compreendi que nós precisaremos manter esse processo de mediação para respostas concretas da vida das pessoas porque às vezes os prazos estabelecidos podem ser prazos dentro de um cronograma de planejamento tanto da CEMEG quanto da Copasa mas muito distante da vida concreta das pessoas elas não podem esperar tanto tempo por algo que é básico que é tão essencial elementar que já precisa ter respostas e ter atendimento mas eu quero deixar esse encaminhamento porque nós vamos dar sequência a essa dinâmica de mediação que nós já iniciamos antes da realização dessa audiência e continuaremos após a audiência pública já com as questões aprovadas aqui pela comissão bem? fica aqui então deputado o nosso compromisso de buscar essa solução já finalizando eu quero também agradecer o convite a participação da importante participação nessa reunião nessa discussão Mauro eu acho que nós estamos com as portas abertas lá no cercadinho se você puder tiver disponibilidade de nos visitar lá pra gente poder mostrar todo o encaminhamento que a gente vem dando onde que está efetivamente porque realmente a área do aglomerado é muito insignificante em relação ao todo o tamanho dentro da estação ecológica então é uma área mínima ínfima então acho que é importante eu levar esclarecimento porque eu simplesmente explicar aqui você não vai entender eu acho que com todo o levantamento que a gente tem com todas as informações se você quiser levar mais alguém a gente programa isso já tem o contato do Fernando então vamos vamos alinhar o mais rápido possível pra que a gente possa fazer os esclarecimentos e vamos levar conforme já definido pra mesa de diálogo todas essas informações pra que a gente possa avançar quero te parabenizar pela sua defesa eu acho que você tá corretíssimo eu acho que é esse caminho mesmo de sociedade de diálogo que a gente possa estar discutindo com todos muito obrigado pela participação pelo apoio de todos obrigada eu queria pedir a nossa consultoria a elaboração de um requerimento que a gente vota na próxima reunião mas também de uma visita técnica ao Instituto Estadual de Florestas pra que esse debate seja feito com a presença e com a participação nossa dos parlamentares institucionalmente então a gente não pode mais aprovar requerimentos já passou a fase e não há quórum mas na próxima reunião ordinária a gente cuida de defender o requerimento para que nós façamos dessa visita técnica também mais um lugar que possa fazer essa mediação eu aproveitei e eu pedi a consultoria o convite foi encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas no dia 26 recebido no dia 27 tá bem? porque é um cuidado importante pra que as pessoas sejam convidadas com um pouco de antecedência mesmo pra estarem aqui conosco tá bom? Helder obrigado deputada Beatriz o bom dessa audiência pública deputada Beatriz eu saio daqui com a sensação boa de nós termos muitas concordâncias nessa mesa no tocante a necessidade de a gente fazer uma fazer diferente do que foi feito Alessandra pontuou muito bem uma coisa que é o que causa estranheza nesse processo que é a dificuldade de as questões terem sido tratadas de uma forma diversa daquela que tem que a experiência da atuação da Urbel com esse tipo de casos isso pra mim foi marcante e é uma coisa que tem chamado a atenção é claro que ocupações em áreas da União ou em áreas federais em tese seriam menores mas eu digo pros senhores mais uma coisa eu tenho participado de outras questões e aí por exemplo digo com clareza nós temos o caso do reassentamento do anel rodoviário que é um acordo que está sendo executado pelo doutor André Prado hoje André Prado de Vasconcelos que é o juiz diretor do foro é um caso em que a gente tinha já uma reintegração de posse uma ordem de reintegração de posse já dada já transitada em julgado na justiça federal em relação a Vila da Luz e nós estamos trabalhando isso de forma negociada de forma articulada então a AGU não está aqui presente a SPU não está aqui presente mas é importante que a gente realce isso o tempo todo a existência de uma decisão judicial de uma ordem judicial ela deve servir para nós como um parâmetro para o diálogo e é importante deputada Beatriz que a gente veja isso foi aprovado o requerimento de conversa com o juiz da causa eu até me penitencio por não ter tomado essa providência ainda de ter tentado uma agenda com o juiz nós fizemos requerimentos tanto do Ministério Público Federal quanto a Defensoria Pública da União requerimentos que acabaram indeferidos pelo juiz há um recurso da Defensoria Pública da União que está na que está aguardando também apreciação pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região a Justiça Federal ela tem uma organização com a a o centro de conciliação que é coordenado pelo juiz doutor Ricardo e o que eu gostaria de sugerir ou de gente pensar é que na verdade a gente precisa essa Assembleia como uma instituição política do Legislativo eu acho eu penso eu sugeria que a gente pensasse na possibilidade de levar a questão a outros órgãos do Tribunal ao próprio Tribunal ao próprio CNJ todos os órgãos que tem orientações CNJ tem resoluções recomendações incentivando a decisão conciliada dos conflitos o Tribunal Regional Federal tem o centro de conciliação no Tribunal tem o centro de conciliação aqui em Belo Horizonte da Justiça Federal tem toda uma atuação voltada e esse 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 desafio que a gente tem aqui nós realmente fizemos pedidos ao juiz para que a questão seja levada para conciliação e o juiz tem insistido em dizer que não 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 seria possível então a gente precisa superar ver a possibilidade de superar o teor dessa dessa decisão do juiz da causa do Dr. Flávio Aires de de sensibilizá-lo de sensibilizá-lo porque eu vejo uma aqui nessa audiência pública eu estou vendo esforços nesse sentido sentir uma boa receptividade do senhor superintendente da SPU aqui em Minas Gerais não sentir a mesma receptividade de alguns dos advogados da União que estão tratando da causa a gente precisa talvez conversar também com a AGU nessa questão talvez a gente precisa conversar com a AGU não a AGU aqui mas a AGU em Brasília porque a própria AGU ela tem uma câmara de mediação a própria AGU também trabalha com mediação há casos há processos judiciais que a AGU leva para mediação e aí um caso clássico que era quando tinha aquelas discussões sobre auxílio moradia dos juízes e promotores a questão foi levada para uma câmara de conciliação da AGU então a gente vê claramente que há ainda que não se cheguem a soluções há esse mecanismo no governo federal na esfera federal que precisa ser utilizado não quero me alongar porque o tempo é curto a gente começa a falar a gente percebe dispara e o tempo passa eu queria fazer algumas observações sobre o túnel no sábado quando estive em visita lá eu pude e eu não apresentei que hoje eu tive consegui fazer fotografias estava na companhia do Mauro e da Coman e de outras de outras lideranças e eu pude por exemplo perceber uma viatura da polícia militar fazendo uso dessa via pública uma viatura da polícia militar no caso da questão de violência doméstica fazendo uso dessa via pública que está sobre a linha hoje a linha hoje funciona como uma via pública e atravessando esse túnel então eu fico pensando exatamente ali se tem uma situação de um arruamento atravessando esse túnel que foi falado foi pedir iluminação para ele agora se fosse um incidente que acontecesse que precisasse transpor os dois lugares em que se tem o cerco com as manilhas não se conseguiria uma atenção imediata e aí semigre por exemplo se por um acaso a sua linha de transmissão a gente sabe que ela é preparada mas se por acaso você tem um incidente essa linha de transmissão você não teria nem como passar com o carro da CEMIG para chegar sobre essa linha e aí essas situações são situações interessantes porque na verdade se percebe claramente que você tem uma atuação capenga justamente para impedir a atuação das pessoas ali as ocupações um recado para a ocupação a ocupação não pode mas eu volto a assistir mas você não tem uma atuação com o mesmo vigor em relação às ocupações dos empresários e aí é interessante isso é um ponto que vou levar ao conhecimento do juiz que já foi levado um muro foi demolido uma cerca foi reerguida uma cerca de arame foi colocada onde tinha um muro e aí qual medida está sendo adotada pela GU qual medida está sendo adotada pela SPU qual medida está sendo adotada pelo juízo e para finalizar eu gostaria de realçar a preocupação da própria Polícia Federal eu acho que o doutor Renato já não está mais aqui mas o doutor Renato me disse ainda aqui ao final que eles estão com a preocupação que eles não conseguem conversar com o juiz a Polícia Federal tem demonstrado a preocupação que ela tem uma designação do juiz para atuar no caso e não tem conseguido demonstrar para o juiz que esse prazo inclusive para os órgãos não é um prazo bastante e aí nós temos algumas questões que o juiz tem que responder também que os órgãos públicos tem que responder hoje existe uma lei de introdução ao código civil que a lei na verdade ela chama mais lei de introdução ao código civil que tem algumas regras nela que quando você fala de uma lei ou de uma decisão judicial ele tem que fazer uma análise econômica da ordem que vai ser adotada e se você tem uma ordem judicial é preciso que se pense vou fazer uma reintegração de posse tá existem pessoas onde essas pessoas vão ser depositadas porque se fossem coisas se fossem animais quando a gente tem animais em extinção tem toda uma preocupação o regramento onde vão ser e como vão ser condicionados esses animais agora não estamos tratando de animais nós estamos tratando de pessoas vamos soltá-los vamos repetir o ato da princesa Isabel que vai dizer assim vocês são livres se virem estou dizendo isso para falar que a gente tem 131 anos da lei áurea mas quando a gente chega nas ocupações a gente percebe claramente não é Luciana a ocupação tem cor a ocupação tem cor essa é uma preocupação que eu tenho e que vejo quando visito uma ocupação tem cor a cor é preta a cor do descaso a cor dos desapossados despossuídos das pessoas que não tem um lugar onde morar e isso é uma questão que os órgãos públicos precisam ver precisam olhar e nós fazemos esse diálogo com essa transparência de viabilizar o direito à moradia as pessoas negras as pessoas que estão ali na ocupação só estou me alongando mas eu quero deixar isso claro a minha presença ali eu percebi claramente são pessoas são migrantes do nordeste da Bahia do norte de Minas do sul da Bahia de vários lugares a gente percebe claramente pessoas que vieram tentar a vida em Belo Horizonte muitos muitos casos e a gente precisa acolher bem essas pessoas esses migrantes novas da cidade obrigado eu queria agradecer pelo convite pela possibilidade de estar aqui ouvindo mais e por consequência comprometendo mais também uma vez que a gente está aqui representando um setor do estado que se dispõe a dialogar com a sociedade e encontrar soluções para os problemas no caso aqui para a questão de moradia reitero aqui que a gente está trabalhando de forma intensiva para cumprir a promessa que foi feita pela secretária de reabertura e retomada das ações da mesa de diálogo ainda nesse mês agora de julho não tem uma data mas assim a referência do mês de julho acho que já é já traz um alento desse compromisso e desse marco que é o mês desejar a todos aqui um bom retorno e dizer que a gente está aqui compromissado para encontrar uma solução para essa demanda de vocês e para outras também que a gente tem recebido como a liderança da ocupação Patria Livre que teve um encaminhamento muito positivo que ainda também precisa ser retomado nesse processo de reestruturação da mesa que está sendo feito também mas boa tarde a todos muito obrigada só responder a um questionamento do Mauro a respeito se eventualmente algum empreendimento estiver usando água subterrânea postubular para o fundo por exemplo a autorização ou chamada outorga para que se faça esse processo ela é dada pelo IGAM a Copasa realmente não tem nada a ver com isso o IGAM é um órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais no mais eu agradeço o convite para estar participando dessa audiência aqui discutindo um assunto tão relevante atualmente está disposto aqui é tempo para conversar para tentar facilitar ao máximo uma solução para o problema Obrigado a todos Obrigada eu vou a gente ainda não está na fase a gente não pode aprovar requerimento mas nós podemos apresentá-lo para a próxima reunião então em relação a esse questionamento da outorga nós vamos apresentar um requerimento para o IGAM para solicitar esclarecimentos a respeito também nós vamos verificar em que momento também a gente faz uma visita técnica a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a qual órgão no sentido de também envolvê-los nesse processo e a gente apresenta lê e debate o requerimento na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos a reunião ordinária acontece toda quarta-feira às 15h30 eu quero agradecer a cada um e a cada uma que atendendo o convite da Comissão de Direitos Humanos compôs essa mesa de audiência pública eu quero agradecer de forma muito especial a cada criança mulheres as mulheres presentes aqui nessa audiência aos homens que vieram trazer a sua vida concreta e a luta justa a justa luta por moradia quando nós não estamos nos espaços da política só ficam uma versão e aqui eu já ouvi muitas versões quer dizer muitas não mas já ouvi muitas vezes a mesma versão do absurdo em relação à ocupação ligada à questão ambiental aqui se fala se tratou muito desse eixo mas não se tratou dos interesses de especulação imobiliária da parcialidade da atuação parcial tão bem retratada pelo Helder aqui conosco então trazer só a audiência pública já é quero dizer isso para vocês a realização da audiência já é por si muito importante porque ela traz a oportunidade da disputa de narrativa porque só fica a versão deles e a versão deles tem muitos defensores viu gente a versão deles tem muita gente para defender porque está ligada ao poder econômico está ligada à expulsão da classe trabalhadora porque é um pouco aquela lógica eu quero que a empregada doméstica chegue todo dia pontualmente na minha casa mas eu não quero empregada doméstica morando perto da minha casa essa é a síntese desses processos que nós vivenciamos eu quero jardineiro cuidando do meu jardim mas eu não quero jardineiro morando perto da minha casa e aí a partir daí se fazem processos que criminalizam a ocupação do território e não se preocupam em discutir políticas de moradia então que ela tem que chegar na hora ela tem que chegar na hora mas que ela vai gastar duas horas e trinta minutos se deslocando da sua casa até o local do trabalho aí já não é problema da madame a madame só quer que ela não tenha que conviver com pessoas que ela acha que não tem que estar no mesmo ambiente do que dela então esse processo do racismo ela é muito mais presente invisibilizada e negada porque ninguém assume que pensa dessa forma mas a síntese desse processo que nós conversamos aqui passe exatamente por isso não estejam no mesmo lugar que eu o debate da higienização que eu falei na minha na minha da minha fala inicial é preciso higienizar tem determinados lugares de Belo Horizonte que não podem coexistir classe trabalhadora e aqueles que fazem e aqueles que exploram a classe trabalhadora tem a ver com essa disputa eu também gostei muito da fala a rainha não produz o alimento a rainha não produz o alimento a gente tem que manter e disputar essa narrativa de que a rainha tem que respeitar o rei se lê de rainha não o rei até me permita porque são os homens que são mais o patriarcado que vem junto com a exploração então os reis não admitem a convivência com os trabalhadores e as trabalhadoras e a gente está aqui para impedir que esse ciclo dê continuidade e por justiça e pelo direito à vida então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente estou reafirmando o compromisso do nosso mandato em continuar nessa luta e tenho certeza que outros mandatos parlamentares também fazem parte agradecer a presença do vereador Pedro Patrus também a presença da Gabinetona através das vereadoras Sida e Bela que tiveram representação aqui durante toda essa audiência pública convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada pela possibilidade do que a próxima reunião